Boa tarde a todas e a todos. Solicitamos que retorne aos seus lugares para a continuidade do nosso evento. Desejamos a todos os presentes uma boa tarde. Retomamos as atividades, convidando para compor o painel alternativas à judicialização, atuação preventiva, administrativa e resolutiva de conflitos em saúde e mediação sanitária. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, doutor Eduardo Prego. Convidamos também o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Daniel Lima Ribeiro. Convidamos a excelentíssima promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, doutora Sueli Regina Ferreira Aguiar Catete. E convidamos o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Eduardo Tostes. Convidamos também a excelentíssima promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, doutora Lucineia Matos. Eu passo a palavra para a primeira apresentação, excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, doutor Eduardo Prego. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite da doutora Vanessa, minha colega de Ministério Público, né, Vanessa, pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza lá no Ministério Público em Goiás. Mas desde já fazendo uma reclamação, Vanessa, que eu te fiz no almoço, porque é uma tarefa muito ingrata para a gente suceder os colegas que fizeram palestra na parte da manhã. Mas vamos tentar não destoar tanto assim do nível. E, Carina, você para de rir. Bom, a coordenação nos incumbiu de falarmos de alternativas à judicialização. Nós estamos desde ontem aqui teorizando, falando uma série de aspectos teóricos e práticos também, de evitar-se a judicialização, de qualificar a judicialização e também de prestar uma assistência à saúde nos modos, como diz a Constituição Federal e as leis e os atos normativos que regem o SUS, de maneira efetiva e eficaz. Prestando um serviço de saúde e, ao mesmo tempo, garantindo uma rigidez no sistema, tanto na prestação de serviços quanto no aspecto econômico e financeiro. pensando nisso, nós, do Ministério Público, instituímos uma chamada Câmara de Avaliação Técnica em Saúde. Nós denominamos pela sigla CAATES. Na verdade, ela não tem nada de muito novo. Nós não procuramos inventar a roda de momento algum na instituição dessa Câmara. Ela veio diante de uma grande dificuldade que o Ministério Público brasileiro como um todo e o poder público também têm de conseguir garantir e executar a política de assistência farmacêutica de maneira integral, como ela aposta na Constituição Federal e nas leis e na Lei da Política Nacional de Medicamentos. Então, a CAATES, ela iniciou no ano de 2009, na verdade, no ano de 2009, como uma forma de possibilitar aos membros do Ministério Público, aos promotores de justiça e procuradores de justiça, que eles tivessem um apoio técnico para a avaliação das demandas de saúde que eram nos apresentadas. E essa avaliação, ela podia tramitar tanto no lado individual quanto no lado coletivo. A par da discussão que hoje o STJ pacificou, por ocasião do repetitivo, da legitimidade da atuação do Ministério Público em demandas individualizadas, ainda que com caráter coletivo ou não, e aí eu reforço dizendo que, mesmo assim, no próprio âmbito do Ministério Público e no âmbito da Copedes, da qual eu faço parte, nós temos muita divergência com relação a isso, mas ela nos possibilita uma ação para assegurar o direito à saúde e assistência farmacêutica de maneira integral e nos possibilita também de ter o conhecimento da necessidade do atuar coletivo. O atuar individual, ele nos mostra as deficiências da política e, a partir dele, surge a nossa hipótese de atuação e o nosso dever de trabalhar para melhorar essa situação. Bom, então, em 2009 foi implementada, no âmbito do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público de Goiás, uma Câmara Técnica de Avaliação. Essa Câmara Técnica é composta por médicos, por nutricionistas, por enfermeiros, por farmacêuticos, cuja a função era dar esse apoio técnico. Entretanto, no ano de 2013, nós vislumbramos uma imensa dificuldade de cumprimento de decisões judiciais em razão de um número enorme de demandas individuais que existiam no Poder Judiciário Goiano relativos à demanda de medicamentos. Várias ações judiciais julgadas procedentes, entre mandados de segurança e ações coletivas, para a defesa do direito individual, que, com decisões favoráveis, com muita dificuldade de cumprimento dessas decisões, com pedidos de bloqueio efetivados, até mesmo com pedidos de prisão do secretário estadual de saúde à época, sem a perspectiva e a possibilidade de executá-las, de garantir a efetividade e de entregar, fazer a entrega do direito à saúde com o medicamento na mão do cidadão. Então, em 2013, o Ministério Público pôs se sentar junto com o gestor de saúde à época, para que nós pudéssemos procurar caminhos de amenizar tanto a responsabilidade do gestor, quanto o cumprimento da assistência farmacêutica e fazer com que a população efetivamente recebesse o medicamento. Daí surgiu uma ideia de aproveitar essa estrutura que nós já tínhamos, que era essa Câmara Técnica de Avaliação, formada por profissionais cedidos pelo Estado de Goiás e pelo município de Goiânia, por meio das secretarias de saúde respectivas, porque o nosso corpo técnico era insuficiente com o número de médicos, nutricionistas e farmacêuticos para que dessem conta dessa demanda toda, mas para que esses médicos pudessem fazer avaliações não só para a fundamentação das demandas, para a identificação, para a qualificação dessas demandas, para que o promotor de justiça pudesse acionar, mas também para possibilitar o fornecimento do medicamento sem a necessidade da ação judicial. O que nós queremos dizer com isso? Foi firmado um termo de cooperação técnica em que a Câmara de Avaliação Técnica faria as avaliações dos receituários médicos, tudo obedecendo a critérios rígidos que hoje foram pacificados na jurisprudência. Desde a medicina baseada em evidências, os resultados efetivos de melhora do tratamento que o medicamento poderia dar, a inexistência de substituto nas listas oficiais do SUS é um aspecto que a gente coloca como requisito para que o medicamento seja efetivamente prestado e uma fundamentação específica do médico prescritor. Nós instituímos pela Câmara, então, um formulário que o médico prescritor efetivamente deve preencher e o paciente deve levar ao Ministério Público para que essa demanda seja apreciada pelos avaliadores. Nós não chamamos, embora vai ter um slide aí que chama o médico de perito, mas como ele não é uma perícia oficial, nós preferimos chamar de médico avaliador. Então, por meio da prescrição médica, de um relatório médico circunstanciado que nós materializamos através de um formulário, possibilita-se a promotoria de justiça acionar a Câmara Técnica de Avaliação para a elaboração do parecer. Esse é um fluxograma da Câmara Técnica, mas ele funciona mais ou menos assim. Então, com o pedido da promotoria de avaliação da Câmara Técnica, os avaliadores analisam com todos os requisitos que foram ditos, a possibilidade de fornecimento ou não do medicamento. Daí surgem duas possibilidades. Se o parecer for positivo, automaticamente o procedimento é encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, que faz uma reavaliação desse parecer e confirmando a possibilidade de dispensação, fornece o medicamento de maneira administrativa, sem a necessidade de se recorrer à via judicial. Entretanto, quando o medicamento, quando o parecer for negativo, esse procedimento é devolvido ao órgão de execução, porque a Cátis faz parte do centro de apoio e, como tal, não pode atuar como órgão de execução. A promotoria de justiça entra em contato com o paciente que tem a possibilidade de promover um recurso à própria Câmara de Avaliação Técnica. Esse recurso, essa possibilidade é dada ao médico prescritor, porque um dos requisitos da Câmara de Avaliação Técnica é o total e absoluto respeito ao ato médico. Os avaliadores não promovem substituição de receitas. Ainda que eles possam, nas avaliações, indicarem a existência de substitutos, indicarem protocolos terapêuticos que não foram seguidos, a avaliação deve ser negativa e encaminhada ao paciente para uma possível modificação da receita pelo médico prescritor. Ou uma fundamentação do médico prescritor de que o paciente, baseado em critérios clínicos que ele vai dizer quais são, necessita daquele medicamento prescrito. Isso acontece, essa situação toda acontece porque nós não temos compromisso com marcas de medicamentos. Temos compromissos em seguir protocolos e diretrizes terapêuticas. Bom, feito o recurso, ele é devolvido à Câmara de Avaliação Técnica e duas novas situações podem ocorrer. Se houver uma procedência desse recurso, ele é encaminhado à Secretaria de Saúde, que promove a dispensação do medicamento. Caso haja uma negativa de dispensação do medicamento, é devolvido à Promotoria de Justiça para apreciação do colega. E aí, é a posição que ele entender mais viável. Ou o ajuizamento da ação individual, ou o repasse de informações ao paciente e das alternativas que ele possa ter, caso o colega entenda da não atuação no âmbito individual. É importante dizer também que na Câmara Técnica de Saúde, possui como requisito básico o registro do medicamento na Anvisa. Então, medicamentos que não possuem registro não são avaliados pela Câmara de Saúde, a Câmara Técnica de Saúde. Então, medicamentos sem registros, incorporações importadas, novas, que não são autorizadas pela agência, não são avaliadas. Logo, o paciente que nos procura, e o número é cada vez maior, ele tem esse atendimento negado e aí a gente toma as medidas, cada colega toma a medida que entender cabível. Encaminhamento para a Defensoria Pública da União ou para o Ministério Federal tomar as providências de praxe. Outro fator importante, dizer que a Câmara avalia, principalmente, considerando a política nacional de assistência farmacêutica, medicamentos não incorporados. Porque medicamentos incorporados, aqueles que são constantes da Rename ou que tenham protocolos definidos, eles devem ser dispensados diretamente e obrigatoriamente pela Secretaria Estadual de Saúde, lá em Goiás, por meio da Central de Medicamentos de Alto Custo. Justamente no afã de que nós não tomemos essa atribuição que é do Poder Público. Então, o Ministério Público, quando instituiu esse proceder, jamais quis assumir uma obrigação que não é nossa. Mas procedimentar algo que pudesse ser efetivo e com economia, eficiência e eficácia na dispensação de medicamentos. No caso dos medicamentos incorporados, há uma possibilidade da Cates efetivamente avaliá-los, quando há uma negativa do Poder Público. Então, se o cidadão dirige-se à Secretaria com o receituário, e ele, de medicamentos incorporados, de medicamentos, por exemplo, do componente especializado, em que o Estado tem a obrigação de dispensá-los, mas há uma negativa de fornecimento, é possibilitado a Câmara fazer essa avaliação, desde que o médico prescritor apresente os seus fundamentos por meio de um relatório, um relatório tão tanto quanto extenso, mas circunstanciado das possibilidades da real necessidade daquele medicamento, inclusive fazendo prova das terapias anteriores levadas a efeito, ou da não utilização das terapias e da inexistência de medicamentos constantes na lista do SUS. Com isso, só para a gente ter rapidamente um parâmetro, no mês de outubro desse ano de 2018, nós tivemos 422 pedidos de parecer, 216 pedidos de reavaliação, 276 conferências de documentos aprovados, porque nós fazemos uma triagem para levar e uma orientação ao cidadão, 142 consultas de informações e 67 procedimentos devolvidos para a adequação da documentação para passar-se à Câmara de Avaliação para efetiva realização da avaliação. Essa é uma série histórica do ano de 2017, dos meses, para a gente ver como flutuou os pedidos de análise de medicamentos dentro do Ministério Público. Isso mostra que a assistência farmacêutica hoje, no Ministério Público de Goiás, ela representa quase que 80% dos pedidos de intervenção do Ministério Público. E o que mostra, claro, uma deficiência enorme na política de dispensação de medicamentos. Esses dados estatísticos, eles se referem a períodos do ano de 2017 e 2018. Nós tivemos, pareceres finais da CART, um número de 12.163 pareceres. 8 mil e poucos pareceres foram deferidos, 2.900 e poucos indeferidos e 744 pareceres com deferimentos parciais. Por que isso? Porque muitas vezes no pedido aparecem medicamentos do componente especializado, medicamentos de alto custo e medicamentos do componente básico. E a Câmara de Avaliação Técnica e Saúde, ela é um termo de cooperação firmado basicamente com o Estado para avaliação de medicamentos de alto custo. Os medicamentos do componente básico, em regra, não são avaliados pela CART. Embora, em muitos casos, é autorizado a realização dos pareceres para a fundamentação da atuação do promotor no âmbito municipal. Mas aí sem esse vínculo, sem essa cooperação com os municípios. O que chama atenção ao final é que dos 12.350 autos de judicialização, nós tivemos, não judicializados, mas de 11 mil pedidos de medicamentos. E judicializados pelos órgãos do Ministério Público, apenas 744 pedidos de medicamento. Isso possibilitou, inclusive, que o Estado efetivamente planejasse a sua política de dispensação de medicamentos. possibilitando-se uma elaboração de listas dos medicamentos mais solicitados. E lembrando que muitos dos medicamentos pedidos são medicamentos não incorporados. O que facilitaria a possibilidade de execução de atas de licitações para possibilitar um estoque de medicamentos. facilitar a melhor compra e, efetivamente, fornecer o medicamento ao paciente que precisa desse tratamento. É bom dizer, então, para a gente finalizar, que, pelo tudo que foi falado até hoje, esse é um exemplo que nós tiramos para tentar melhorar a questão da assistência farmacêutica no Estado. Ele tem os seus pontos positivos, as suas fraquezas, os pontos que deram errado. Nós estamos em fase, inclusive, de rediscussão desse modelo em alguns aspectos. Porque um dos pontos que ele possibilitou e que ele visava como objetivo do termo de cooperação técnica é, além de possibilitar o melhor compra, o melhor planejamento do poder público, possibilitar que os órgãos estaduais fizessem e promovessem protocolos e diretrizes terapêuticas daqueles medicamentos que mais eram demandados. Possibilitando incorporação e elaboração de listas próprias para oferecer os medicamentos à população. Quais são os grandes problemas que nós enfrentamos? Recebemos muitos pedidos de medicamentos oncológicos. Que, acredito eu, seja um problema generalizado. Por quê? Nós estamos falando, desde ontem, a dificuldade do financiamento da saúde. As listas sob o encargo de atualização do Ministério da Saúde estão desatualizadas. Uma realidade que nós temos em Goiás é que as unidades especializadas em oncologia, elas fazem o atendimento, mas quando vai prescrever o tratamento oncológico, elas não conseguem arcar pela deficiência do recurso. E aí vem sempre aquela justificativa. Doutor, eu não vou fazer porque se eu fizer a minha conta não fecha. Então, a gente prescreve o medicamento e encaminha o paciente para pleitear doente público. E, muitas vezes, o acesso do paciente a órgãos do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, sobretudo no interior do Estado, ela é muito dificultada. O que é que nós, do Ministério Público, estamos tentando fazer? Nós chegamos à Defensoria Pública da União, em Goiás, fizemos a propositura de um termo de cooperação técnica com eles, em que o termo foi bastante simples. Nós propusemos a eles, olha, nós vamos trabalhar para vocês. Nós vamos atender o cidadão nas promotorias, como sempre fazemos. Vamos coletar todas as informações. E, no caso das competências administrativas identificadas pela União, nós vamos encaminhar o paciente para vocês. Os documentos, para evitar, porque muitas vezes o paciente está impossibilitado de se deslocar até a capital para que isso seja feito. Em alguns locais, em algumas regiões, nós temos várias da Justiça Federal, mas em muitas não. Esse termo de cooperação técnico está sobre a análise da Defensoria Pública da União e quero que a gente tenha uma resposta positiva para que a gente passe, a par da solidariedade, tanto contestada, respeitar as competências administrativas na medida do possível. Bom, eu agradeço a atenção, espero não ter cansado. Mais uma vez, não é a nossa ideia inventar a roda, mas apresentar uma prática utilizada no Ministério Público em Goiás pelo Estado que tem surtido algum efeito. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Convido para a sua explanação o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Daniel Lima Ribeiro. Boa tarde a todos. Vanessa, obrigado pelo convite. Conselheiro Bandeira também, parabéns pela iniciativa. Parabéns a todos pela resistência e pelo amor ao tema. Eu ouvi dizer, quando eu vim para a saúde, que quem trabalha com saúde coletiva é apaixonado. A gente sabe que a gente está vendo aqui hoje a paixão de vocês. Bom, a minha curiosidade de trabalho no tema, da judicialização, vem pela dimensão coletiva. A gente sabe que, quando a gente pensa em judicialização, é muito intuitivo a gente pensar nas ações individuais, o problema das distorções de prioridade. Mas a gente pensa, ou pelo menos ouve, eu tenho ouvido menos avaliações, menos estudos sobre... E o papel do uso da ação civil pública? Ela não era feita para isso? Ela não era, ela, o instrumento que ia corrigir essas distorções ou ia conseguir dar uma visão maior do todo? Então, esse é o foco, tem sido o foco do meu trabalho e o foco das três ideias que eu queria dividir com vocês aqui ao longo dessas reflexões. Ou seja, primeiro, a gente tem também um problema na ação, na judicialização, na dimensão coletiva da judicialização. De que maneira a atuação do MP e dos outros legitimados para ação civil pública não estão chegando a todo o potencial que a ação civil pública pode ter para evitar ou corrigir um pouco das distorções da judicialização, sob o ponto de vista individual? Segundo, se a ação civil pública não entregou tudo o que ela promete, todo o seu potencial, será que isso é indício de algum problema, de algum fator causal maior e que possa servir de uma reflexão e autocrítica para o MP e para os outros autores legitimados para a ação? E terceiro, o que a gente tem feito no Rio em cima dessas reflexões, em cima dessa investigação? Bom, se hoje um promotor de justiça ingressa no Ministério Público, ele pouco vai encontrar em termos de diretrizes de atuação na tutela coletiva. No Rio de Janeiro, a nossa organização é um pouco diferente de outros estados. A gente tem promotorias especializadas em saúde na tutela coletiva, ou seja, as ações individuais relacionadas à saúde, todas vão para o promotor junto à vara de fazenda. Mas essas promotorias de tutela coletiva, elas trabalham só com inquérito civil público, inquérito civil com a ação civil pública, e hoje nós temos algumas delas especializadas. Então, se você fosse olhar para as ações em curso, ou se você fosse instruir um colega novo, dizendo o que é uma boa ação, eu acho que a gente podia pensar mais ou menos nesses requisitos. Ou seja, ela não distorce prioridades de escolhas. A rigor, ela deveria ser um remédio para as distorções de prioridade que as ações individuais provocam. Ela não cria um saldo negativo, ou seja, ela não tem um efeito indireto pior do que o resultado que ela via, ela pretendia resolver. Ela chega a uma decisão rápida, e aqui eu chamo a atenção para esse dispositivo do Código de Processo Civil, que eu vejo muito pouco invocado e aplicado pelos juízes, que determina a tramitação prioritária quando uma das partes é portadora de doença grave. Eu acho que se isso em uma ação individual é causa de prioridade, em uma ação coletiva, que quase sempre vai tratar desse atributo para um grande número de pessoas, muito mais. Então, além da celeridade, ela não cria insegurança jurídica dentro do processo, fora dele, e leva a uma decisão favorável. Essa é uma boa ação. Quantas dessas a gente tem? Ou quantas dessas a gente não tem? E, olhando para as ações postas, eu não achei nenhum estudo, e eu acho que esse estudo é muito urgente e precisa ser feito, mas, pelas evidências que eu vi nesse um ano e pouco, lá trabalhando nesse trabalho, eu vejo que a gente não tem muitas ações dessas. Na verdade, eu tenho visto mais exemplos de ações que não preenchem esses requisitos aqui do que o contrário. Eu vou dar dois exemplos. Uma, o primeiro exemplo é da ação que eu digo que tem o pedido do resultado perfeito. Ou seja, esse é um exemplo de uma ação que foi ajuizada pedindo que... Você vê, o pedido é tão aberto que o Estado seja condenado, muitas vezes Estado, União, Município, seja condenado a adotar todas as medidas necessárias para atendimento integral. Ou seja, esse tipo de pedido é o pedido que dá margem à ideia do processo estrutural. Que eu vou pedir aqui licença para dizer que eu não acho que seja uma boa ideia. Eu acho que precisa ser olhado com muita cautela a ideia do processo estrutural, justamente porque talvez seja um remédio para um problema que a gente não está enfrentando. Que talvez é justamente a forma de fazer esse pedido. Outra ação que também não deu certo é esse outro exemplo aqui. É a ação que tem a visão de túnel. Por exemplo, que pede uma condenação para a regularização do abastecimento de medicamentos, por exemplo, para uma unidade. Nessas duas ações concretas em andamento no Rio, a primeira delas, ela tem quatro anos de tramitação. Ela parou na réplica há três anos atrás. E ela vai chegar a quase 30 audiências especiais. Levando a ideia do processo estrutural, o magistrado desse processo já autorizou contratação temporária, já proibiu licitação. Ou seja, é muito fácil perder a visão do todo e criar inseguranças jurídicas e causar distorções de uma maneira dessa que talvez pudesse ter sido evitada de uma outra forma. Nessa segunda ação, o autor da ação, que não foi o MP, conseguiu uma liminar para que o juízo determinasse uma busca e apreensão no depósito central de medicamentos do Rio para que levasse para essa unidade. O que aconteceu no dia seguinte? Causou um colapso no abastecimento de todas as outras. Então, diante disso, será que isso é sintoma de um problema maior? Será que a gente, se a gente está usando mal a ação civil pública para não ela provocar o resultado, o efeito que a gente espera dela de corrigir as distorções da judicialização, será que isso é indício de algo maior? Talvez. Eu vou dar algumas hipóteses aqui para a gente pensar. Primeiro, talvez porque a gente não considera o elemento econômico. E isso tem muito a ver com a retórica de direitos e princípios que hoje eu vejo que a gente está num momento de virada, assim, de método do direito. A Lindbe é um exemplo disso. A falta de noção, a falta de visão de consequência, a falta de percepção de que direitos prestacionais custam dinheiro e não nascem árvore, faz com que a gente não tenha essa preocupação de redigir ou de ajuizar ações com esse tipo de pedido. Segundo, sem talvez uma reflexão do nosso papel institucional. Eu acho que, sem dúvida, eu concordo que o promotor tem que sair do seu gabinete e tem que ver as unidades. Mas ele não é um agente da vigilância sanitária. A gente não pode ser nem um carimbador maluco, nem um agente maluco da vigilância sanitária. Talvez o reposicionamento institucional que falta para nós é perceber que nós somos agentes, uma instituição de controle externo. E a gente deveria ser o fiscal, o Ministério Público deveria ser o fiscal do fiscal. Até para valorizar e fortalecer quem é aquele que tem o primeiro nível de fiscalização e controle, que é o próprio executivo. Quantas vezes nós sabemos que, por exemplo, a nossa ouvidoria é uma ouvidoria distorcida. A gente recebe reclamações que não são só relacionadas ao nosso trabalho, mas ao executivo. Quantas vezes essas ouvidorias dão origem a um procedimento investigatório, a uma ação, sem que sequer o executivo seja provocado para dizer E aí, me diz o que você acha disso aqui, ou você fiscalizou isso aqui, qual foi a deficiência na sua fiscalização. Terceiro, visão de túnel e fragmentação da nossa própria organização da atuação. Isso é muito interessante, porque o exemplo do Rio, eu acho que é um bom exemplo. A gente, você vê, na organização do MP, foi desenhado um órgão que, na sua natureza, deveria ser estratégico. Ou seja, não é ele que trata das ações individuais da saúde. Ele só trata dos inquéritos civis que ele mesmo instaura, instrui e ajuiza as ações ou celebra os taques. Mas, talvez pelos outros fatores, que estão todos relacionados, a gente perdeu também essa visão do todo no uso dessa atribuição. Esse é um exemplo. Eu peguei aqui todos os dados das nove promotorias especializadas em tutela coletiva de saúde do Rio. E cada ponto aqui desse gráfico é um inquérito civil em andamento. E o que a gente percebe é o seguinte, ao longo, primeiro, a média de duração deles é significativa, quatro anos de conclusão de um procedimento. Um número altíssimo, 755 inquéritos civis, um instrumento que deveria ser, por sua natureza, estratégico, mas ele é quase hoje tão fragmentado e individualizado quanto as próprias ações individuais. E a gente vê que não existe uma... Na medida em que os inquéritos vão ficando mais, ou demorando mais para serem concluídos, menores são as vezes em que o promotor atua naquele inquérito, ou promove uma decisão. Isso aqui foi uma forma indireta de provar o seguinte argumento. Quanto mais lotado uma promotoria é de inquérito civil, menos o promotor vai ter tempo, é evidente, para se analisar, se debruçar sobre uma questão de política estratégica e para adotar uma providência. E por isso, isso gera um círculo vicioso, que a gente percebeu. E ele começa... dá para entender esse círculo da seguinte maneira. Ele começa com a percepção de um problema, seja uma denúncia de que falta medicamento, ou de que uma unidade tem problemas de infraestrutura, ou que não há pagamento para um prestador. E o MP sempre reativo instaura um procedimento a partir disso. Só que esse procedimento, ele muitas vezes é instaurado, esse inquérito civil é instaurado com aquele foco pulverizado, ou seja, o promotor não vai parar para ver de que será que isso aqui, o que eu vou apurar? Eu vou apurar se essa notícia de que o ralo está entupido daquela unidade, ou eu vou apurar de que maneira o programa de manutenção e infraestrutura do gestor estadual é efetivo, funciona ou não é? Não. Muitas vezes, o que ele faz é instaurar um inquérito com o objetivo, o objeto daquele inquérito é limitado para apurar aquele ralo entupido. Fazendo isso, o acervo de procedimentos ao mesmo tempo aumenta. Aumentando o acervo, aumenta a duração mediana dos procedimentos e cai a qualidade de cada análise. Era o que aquele gráfico estava dizendo. Você tem menos tempo para se dedicar a cada caso desse. Também entra em cima disso o controle de prazo da corrigidoria, que é um incentivo, é uma tempestade perfeita. O promotor é obrigado a cada 40 dias dar andamento para aqueles procedimentos que tem no seu órgão. Ele não pode deixar nada parado a cada 40 dias. Então, a cada vez mais, você vai tendo menos profundidade na sua análise. Você precisa de uma corrida contra a sua mesa. Você tem que limpar a mesa. Fazendo isso, a sua providência final, quando ela chega, chega atrasada, ela tende a ser de baixa qualidade ou baixa utilidade. Se ela é uma providência extrajudicial, provavelmente o arquivamento vai se dar só com relação ao sintoma daquele problema. Ou então por falta de provas. Realmente, eu vi que o ralo foi desentupido. Sem resultado prioritário e sem focar nas causas que são estruturais do problema. De repente, aquela própria política, aquele próprio sistema de gestão e de controle de infraestrutura, não só daquela unidade. Não olhando para aquele caso como um caso sentinela e, de repente, o problema persistindo. Se a providência é judicial, ao final do inquérito, e aqui falando da judicialização, a ação não vai ter aqueles requisitos, provavelmente, lá em cima, de qualidade. Aumenta a duração dos processos judiciais e esses dois fatores voltam lá para cima, aumentando um novo sintoma do problema, porque a causa não foi resolvida e o acervo de procedimentos novamente aumentando. Quanto maior for a qualidade da ação proposta, mais ela chegar perto da causa do problema de política pública, mais trabalho ela vai dar ao longo do seu processo. É uma ilusão achar que o processo terminou quando a gente é a judicialização. Pelo contrário, está só começando. Mais dois fatores aqui que eu diria que a gente ainda traz um paradigma cartorial, ainda mesmo que para essas promotorias que não são ligadas a um órgão judicial. é uma promotoria que trabalha como custos-leges, ou seja, dando parecer numa ação individual, esse promotor não controla a sua demanda. Ele recebe a demanda, ele tem o processo que ele recebe do judiciário. Mas essas promotorias, sim, elas deveriam controlar, mas seguem esse paradigma cartorial. E é um fenômeno que o pessoal de gestão chama de dependência de trajetória. E, por fim, incentivos desalinhados, como, por exemplo, o MP, e talvez o próprio CNMP também, elegendo como indicador de atuação do MP o número de ações promovidas, ou o número de inquéritos e andamentos. Então, na verdade, se você tem poucos inquéritos, você é considerado como, ah, esse cara não está trabalhando. Ou então, se você não ajuiza a ação, se você não contribui para o aumento do acervo de inquéritos, de ações e propostas, você não está fazendo um bom trabalho. Esse é um dos incentivos desalinhados. Exemplo disso é, mais material, eu acho que essa é uma foto da promotoria, como eu cheguei, é a falta de digitalização. Que instituição que trabalha com inteligência que despreza o insumo principal do seu trabalho, que é a informação? Porque papel não é dado. A gente não consegue cruzar isso aqui. Se você chegar em vários ministérios públicos do Estado, de vários estados do Brasil, você não vai conseguir fazer um cruzamento de se uma pessoa, uma empresa, um medicamento aparece quantas vezes e em quantos procedimentos. Porque está tudo em papel. Então, o que a gente tem feito diagnosticando que, de fato, a gente tem um problema? Eu acho que a gente precisa, talvez, estudar mais ele, que é o problema da judicialização sob o ponto de vista coletivo, talvez pelo mau uso da ação civil pública. Não só por nós, mas por qualquer legitimado. Acho que a defensoria pública, nesse sentido, tem um desafio ainda maior, que é um paradoxo de identidade dela. Porque eu converso muito com meus colegas defensores, e quando eu digo, vem cá, mas se o seu compromisso é com a ordem da fila dos hipossuficientes, ou com todos os hipossuficientes que você recebe. Porque, às vezes, parece que é com a ordem da fila. Porque se você não pode dizer não para esse aqui que está querendo um medicamento que custa um milhão de reais, porque você se vê como a sua missão institucional defendeu o interesse dessa pessoa, você só está atendendo ela. Talvez você vai matar todo mundo que vem na fila depois. A gente, pelo menos no MP, a gente não tem esse desafio. A gente sabe que a gente precisa buscar o bem, ou seja, maximizar o bem-estar social de todo mundo. Então, que experimentos que a gente tem feito, tentado fazer? Primeiro, o reposicionamento do próprio MP, ou seja, da própria forma como a gente se vê. Foco em sistema. Fiscal do fiscal. Fortalecimento dos instrumentos de planejamento da saúde. Fortalecimento dos próprios órgãos e das pessoas de qualidade que trabalham no executivo. Segundo, novo produto do trabalho. Esquece isso. Não é ação civil pública, nem tem que ser. Quantas ações você ajuizou? Eu comecei a provocar lá a minha instituição dizendo que eu sou o promotor mais ineficiente do Ministério Público do Rio de Janeiro. Porque eu trabalho 11 horas por dia e a minha promotoria tem talvez 15 inquéritos em andamento. E eu ajuizo duas ações por ano só. Porque eu acho que o sucesso maior está em você manter o seu acervo pequeno e resolver os problemas sociais sem precisar ajuizar uma ação. Mudança de critério normativo. A gente tem que aprender um pouquinho de economia, estatística e teoria da decisão. A gente precisa olhar e ver que a gente, melhor do que querer controlar política pública com critério de mínimo existencial, dignidade da pessoa humana, direito fundamental à saúde, é a gente olhar para custo-efetividade dos programas. Qual é o objetivo desse programa social que custa dinheiro? Qual é o resultado que ele está alcançando? E novas estratégias de negociação também. Alguns exemplos rápidos para terminar. Primeiro, um novo produto. Ao invés de uma ação civil pública, o principal produto que a gente começou a ver do nosso trabalho é um relatório técnico que mostra o diagnóstico de um problema social, de um programa de saúde, e mostra suas causas e provoca uma discussão e serve de base, de preferência, para um acordo. Se não for possível, a ação já está praticamente pronta. Esse foi um caso de que, fazendo isso, no primeiro piloto que a gente fez, buscando acesso aos dados, acessando a própria base de dados do Estado e deixando de receber ofício, requisitar ofício, a gente conseguiu descobrir uma pedalada fiscal que escondia o fato de que no Estado do Rio de Janeiro talvez nunca o Estado do Rio de fato aplicou 12%, que é o mínimo da saúde. E isso não é só no Rio. Olha quanto metade dos Estados da Federação declaram que aplicaram menos de 13%. Pela mesma regra que existe lá, que decorre de um dispositivo que é ilegal, do manual de demonstrativo fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, todos os Estados são permitidos a contabilizar o que, na verdade, nunca poderia ser contabilizado com uma aplicação de verba mínima. Então, é provável que isso aqui esteja acontecendo em outros Estados, com certeza, da Federação. Um exemplo de sucesso que a gente teve mudando essa lógica de trabalho, saindo da judicialização coletiva e investindo em profundidade de análise, priorização, outras habilidades, outros conhecimentos, em um outro produto, a gente teve um resultado que eu nem a minha equipe apostava muito pouco que a gente conseguisse, que era mudar o entendimento do Tribunal de Contas. Eles que são os especialistas e estão muito na frente de nós em auditoria operacional, eles reconheceram que o critério que eles vinham usando até então para aprovar as contas do governador estava errado e desaprovaram as contas dos dois últimos anos. Outro exemplo. Outra coisa. Recomendação. Sempre tive implicância com isso, como instrumento do MP e como a gente usa a recomendação. Porque sempre me parecia um conselho. E conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Então, eu fico me imaginando, eu gestor lá, para que eu estou recebendo uma recomendação? Eu não estou te pedindo o seu conselho. Então, eu comecei a ver que, não, acho que eu não preciso trabalhar com a recomendação. Porque só faz sentido eu recomendar alguma coisa se eu tenho um fundamento legal para exigir aquela coisa, aquela providência. E se eu tenho um fundamento legal para exigir aquela evidência, eu tenho uma notificação determinando, sob pena de ajustamento de ação, que o executivo faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, o que a gente começou a fazer? Eu parei e pensei assim, eu não sou, eu não tenho que fazer, aliás, eu tenho que liderar pelo exemplo o MP. Então, eu não tenho que esconder meu jogo. Eu posso jogar transparente. Então, o que a gente começou a fazer? Quando a gente começou a ver que tinha providências ou irregularidades que a gente detectava nos programas, vamos preparar a inicial e vamos mandar para eles a inicial. E a gente começou a fazer isso, mandando a inicial, a minuta da inicial e falando, olha, essa aqui é a ação que eu vou ajuizar. Agora, por favor, executivo, por favor, gestor, me mostre onde é que estão os erros de fato, se tem algum erro de direito aqui e se você tem algum interesse em sentar para negociar. O efeito disso é impressionante em termos de você conseguir trazer para a mesa. Porque você abriu todas as suas cartas, você criou uma pretensão de reciprocidade e de boa fé do gestor. Você deu todas as chances para o gestor vir e dizer para você que você está errado por isso ou aquilo. E, por fim, para terminar, esse exemplo é horrível lá do Rio. Eu não sei se vocês conheceram, no nosso prefeito, que teve uma gravação de uma reunião que ele fez para membros da igreja dele, em que ele prometeu que havia uma demanda reprimida da cirurgia de catarata e ele prometeu que quem ligasse para essa pessoa, para a Márcia, conseguiria, em duas semanas, ter atendimento ali. A gente recebeu essa denúncia, viu isso, foi um escândalo no Rio. E a gente, acho que o caminho natural seria partir para o modo punitivo, partir para o modo de investigar aquilo ali para ver se havia alguma improbidade, mas o que a gente fez foi algo diferente. A gente voltou, desculpa, a gente voltou e focou, primeiro, elegeu qual é a prioridade para resolver. A gente vai apurar, a gente vai buscar, e já buscamos o acesso a toda a base de dados para olhar para trás e cruzar todos os dados para ver as distorções em termos de tempo de atendimento e gravidade de urgência para saber se houve fraude ou não na fila da regulação. Mas a primeira providência que a gente fez inspirada até no exemplo de Santa Catarina foi cobrar do executivo que os dados fossem abertos num site na internet e que as pessoas pudessem ver a gravidade de cada um, a data da sua solicitação e a data que foi atendido. E indo além, aprendendo e construindo, além do exemplo de Santa Catarina, a gente exigiu que eles colocassem também nessa informação uma informação, um dado que pode mudar muito o cenário de judicialização no Rio, que é a seguinte informação, se essa pessoa tinha um mandado judicial ou não. Porque se você juntar o dado da gravidade do estado daquela pessoa que estava na fila, o dia que ela entrou no sistema, que ela solicitou o atendimento, o dia que ela foi atendida, e se você for ver que, de repente, aquela pessoa tinha uma gravidade mais baixa e foi atendida primeiro do que outra em estado muito pior, porque ela tinha um mandado judicial, talvez isso seja um dado importante para o judiciário levar em conta e que talvez o mandado, a decisão correta, não seria interna nessa pessoa e, por consequência, fura a fila, mas sim prova para mim que ela está inserida no sistema de regulação e que critério de urgência, no caso dela, foi bem aferido e classificado. Então, para frente, para 2019, o que a gente pretende fazer e convida todo mundo para fazer com a gente? Primeiro, Sistema Nacional de Auditoria deveria funcionar muito bem se a gente não atrapalhasse, quantas vezes a gente atrapalha, quantas vezes recebendo uma regularidade eu acho que a minha função ir lá na unidade e avaliar e não ver se o Sistema Nacional de Auditoria que tem a primeira responsabilidade de apurar aquilo funcionou ou não. E segundo, provocar ou criar uma integração de ouvidorias e ver o caminho das denúncias que a gente recebe. Planejamento. Esse ano que entra agora é ano de IPPA e plano de saúde no governo federal e no governo dos estados. O que eu pretendo fazer no Rio é ter uma conversa, já estou tendo essa conversa com o secretário de saúde, e trazer todas as ações em andamento, civis públicos, e dizer, nos próximos quatro anos, por que você me fala o que cabe nesses quatro anos fazer? De repente a gente consegue suspender todas essas ações. Regulação é o principal indicador de demanda, dados abertos, parceria pelo governo aberto, é isso que a gente tem que provocar, transparência sempre. Com esses dados hoje, o custo de processamento é muito menor. E por último, política pública baseada em evidência, e tomar muito cuidado com a Líndi, porque ela realmente chegou, acho que o colega do Rio vai falar mais sobre ela, mas ela traz, ela é um passo no caminho certo, ela diz expressamente que não pode mais haver decisões baseadas puramente em valores, em princípios, mas ela tem algumas limitações que são perigosas. Por exemplo, para não trabalhar com ônus da prova e não dizer como que o juiz vai conseguir, na sua decisão, medir as consequências da sua decisão. Principalmente quando é o executivo que tem os dados ali. E a solução que os autores da Líndi me deram para isso é usar o princípio da proporcionalidade, que para mim soa um pouco circular. Porque se a Líndi veio para evitar decisões com base em princípios abertos, você dizer que ela tem que ser aplicada com base em um princípio aberto, como é a proporcionalidade, me parece algo circular. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi divertido para mim falar para vocês. Obrigado. Obrigado, doutor. Neste momento tem a palavra a excelentíssima promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, doutora Sueli Regina Ferreira Aguiar. Ah, não, desculpe. Eu inverti, eu inverti. Tenho a palavra o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, do Estado de São Paulo, doutor Eduardo Tostes. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Não posso iniciar essa exposição sem fazer um agradecimento especial à colega doutora Vanessa Goulart pela generosidade do convite de estar participando deste seminário sobre reflexões na judicialização da saúde, esse debate interinstitucional tão rico. Estou aqui desde ontem e confesso que valeu muito a pena. Antes de eu começar a falar, para contextualizar, creio que devo expor aos senhores mais ou menos a configuração da minha realidade de atuação. Eu sou promotor de justiça em Franca, interior de São Paulo, um município em torno de 350 mil habitantes, que integra a região do Departamento Regional de Saúde, oito do Estado de São Paulo, cuja totalidade da população mais uns 350 mil. Então, eu atuo numa região em que nós temos aí 700 mil pessoas dependentes dessa saúde pública, que é oferecida no município de Franca, porque média e alta complexidade, principalmente alta complexidade, ela está muito centralizada no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia de Franca. A minha atribuição não é exclusiva na saúde, eu tenho atribuição de saúde pública, como curador da Fundação Santa Casa, tenho meia vara de família, meia vara cível, atuo em todas as demandas individuais da vara da fazenda que envolvem saúde pública, que são o métier aqui, básico, preponderante, das nossas discussões desde ontem, fornecimento de medicamentos. não posso também deixar de registrar um agradecimento todo especial, eles não estão aqui, mas tenho notícia de que o evento será gravado, eventualmente alguém vá assistir, a todos os operadores do sistema de justiça, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de ação social, de assistência social, envolvidos, de certa forma, no trabalho que a promotoria de saúde pública de Franca desempenha. Tudo que eu vou expor aqui, tentando oferecer alguma contribuição para este rico seminário, é fruto do trabalho destas pessoas também. Isso aqui é chover no molhado, mas nesses tempos bicudos que a gente vive, me parece essencial lembrar. O norte da nossa atuação está esculpido lá no artigo 3º da Constituição Federal. É reduzir desigualdade social, promovendo o bem de todos. Acho isso fundamental. despiciendo em uma plateia tão qualificada, mas não custa lembrar. Trago também para a reflexão, em especial, desse fenômeno da judicialização, o magistério do Werneck Viana, que lá nesses ensaios sobre política, direito e sociedade, ele teoriza que essa migração da discussão dos direitos sociais do âmbito da sociedade civil, da esfera política para o poder judiciário é algo já relativamente antigo. Isso tem sido observado em várias sociedades do mundo todo. A partir do momento que você consegue constitucionalizar esses direitos sociais, você tem o deslocamento da arena de debate deles, do seio da sociedade civil, da esfera política, para o âmbito do poder judiciário. E ele faz algumas projeções, algumas reflexões que são interessantes para a gente compreender o fenômeno. Ele fala, por exemplo, que o judiciário, o sistema de justiça, ele está preparado pela sua formação de aplicador do direito de dizer qual é o direito, projetando para o passado. Me dá o fato que eu te dou o direito. E quando você introduz a política pública dentro do arsenal que esse profissional tem que operacionalizar, ele tem que fazer projeção de futuro. E nós não fomos treinados, nós estamos capacitados muitas vezes para manusear isso. Creio que a teorização do processo estruturante pela manhã já abordou algum desses conceitos e sinalizou caminhos interessantes. Mas a leitura do Werneck ela ajuda também para a gente fazer esse diagnóstico. Trago aqui também um referencial teórico. Isso aí sai do Marcelo Pedroso Goulart, meu colega de Ministério Público de São Paulo, no qual ele nos traz dois modelos de atuação institucional que convivem no nosso Ministério Público brasileiro ainda hoje, 30 anos depois da nossa Constituição Federal de 88. O modelo demandista e o modelo resolutivo. O modelo demandista anacrônico focado no processo judicial e o modelo resolutivo em que a autonomia funcional é elevado às últimas consequências. O modelo demandista, nós teremos o inquérito civil como mero instrumento de prova para a promoção da ação civil pública. No modelo resolutivo, o inquérito civil, ele visa a solução do litígio. Ele visa a solução do problema social. No modelo demandista, necessariamente, a solução passa pelo poder judiciário, a ação civil pública é a regra e no modelo resolutivo, nós trabalharemos o termo de ajuste de conduta e outras formas de composição como forma de resolução dos conflitos sociais. A ação civil pública será a exceção. Nessa perspectiva de ministério público resolutivo, nós entendemos que o ministério público deve focar a sua atuação e ser protagonista com o seu papel de agente político, articulator e indutor de política pública. Ele não pode ficar reduzido a um mero agente processual que promove ações que, como muito bem disseram aqui vários colegas que me antecederam, seja neste painel ou em outros painéis de ontem e hoje, não solucionam o conflito. E, neste contexto, surge o que a gente tem chamado de ação sócio-mediadora do ministério público. Muita gente gosta de falar o judicial e o extrajudicial. Nós entendemos que essa terminologia ainda privilegia, ela dá centralidade ao processo judicial. Por isso, a gente prefere essa terminologia ação sócio-mediadora do ministério público que vai em busca dos consensos mínimos emancipadores. Consensos mínimos emancipadores que tem como norte o artigo 3º. Reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. política pública de saúde, uma senão a mais relevante dentro desse espectro de reduzir desigualdade social. Todos nós sabemos o drama que é um problema pessoal de saúde ou o problema de saúde de um ente próprio que tumultua toda a organização da própria pessoa e de quem está ao seu redor. nessa ação sócio-mediadora tentando aqui fazer uma redução muito simplista nós temos que unir nós temos que aglutinar conhecimento científico uma investigação profunda da realidade planejamento estratégico e racionalidade do sistema. Se a gente conseguir reunir tudo isso trazendo a comunidade científica a juventude acadêmica investigando a exaustão a realidade que a gente tem para a gente não propor ações indevidas como dizia o colega Daniel na fala anterior para a gente não propor remédios para o sistema de saúde que ao invés de qualificá-lo irão cada vez mais desestabilizá-lo se nós conseguimos reunir todos esses ingredientes a gente quer acreditar e vou mostrar para vocês na sequência alguns exemplos práticos da minha atuação em que a gente conseguiu chegar a consensos mínimos emancipadores que tem por norte o artigo 3º da Constituição Federal nessa perspectiva eu trago aqui para compartilhar com vocês a atuação do Ministério Público por meio de órgãos colegiados o que são esses órgãos colegiados nós temos diferentes órgãos diferentes tipos diferentes categorias destes órgãos para trazer e compartilhar com vocês alguns estão dentro da própria normatização do sistema de saúde outros nós cunhamos com criatividade para atender determinadas demandas que surgiram naquele momento eu começo trazendo para para a reflexão a experiência do comitê gestor da Santa Casa de Misericórdia de Franca ele teve origem num termo de ajustamento de conduta para a gente se situar no tempo a gente está lá no início de 2013 recebo no meu gabinete a diretoria da Santa Casa de Franca que tem um papel estratégico dentro da saúde regional a Santa Casa de Franca ela tem a natureza jurídica de uma fundação privada portanto que não tem fins lucrativos ela tem 120 anos de funcionamento portanto uma instituição que já prestou relevantíssimos serviços para a comunidade de Franca e de toda a região esses diretores dessa instituição só faltaram dizer naquela oportunidade curador de fundações que sou eu aqui está toma conta você que nós não queremos por uma série conjugada de fatores esse sistema complexo de saúde muitas vezes ele leva a um clima de praticamente beligerância entre os atores em retomando nós tínhamos duas ordens de reclamação reclamação da instituição por conta do subfinanciamento que impedia ela de realizar adequadamente o atendimento a que ela se propõe e reclamação por parte do gestor estadual e do gestor municipal de que faltava transparência por parte desta instituição partindo do pressuposto de que a instituição era essencial dentro da saúde regional nós conseguimos alinhavar um consenso mínimo de financiamento adequado por parte do estado e do município fazendo também materializar a idealização de financiamento tripartite da saúde e em contrapartida a instituição abria sua gestão para esses dois entes federativos participarem diretamente instituímos então esse comitê gestor que inicialmente se reunia todos os dias hoje ele tem uma configuração de reuniões semanais hoje pela manhã o pessoal estava reunido lá só não participei porque estou aqui no seminário e lá nós discutimos toda sorte de demanda de saúde que possa acontecer tivemos alguns embates durante todo esse tempo eu fiquei um tempo assessorando a direção da escola superior do ministério público em São Paulo durante esse tempo nós tivemos redução do financiamento estadual ao voltar tivemos que ir até a secretaria mostrar ao secretário adjunto que a gente não poderia ter retrocesso em termos de financiamento de saúde pública e em 15 dias eles voltaram o nível de atendimento anterior é um foro privilegiado para a gente discutir saúde pública porque eu não tenho atribuição regional a minha atribuição se restringe ao município de Franca e a mais quatro municípios menores que a população vai totalizar em torno de 20 mil habitantes somando os quatro porém como a instituição presta serviço para toda a população do departamento regional de saúde de Franca aquele universo de 700 mil pessoas a gente também discute demanda regional como elas estão sendo encaminhadas lá nessa arena privilegiada de discussão outro outro colegiado que temos lá atuado e temos resultados interessantes é o grupo condutor municipal da rede de atenção psicossocial a RAPS este colegiado ele está inserido entre aqueles que vem nesse cipoal de regramento que nós temos na saúde ele está lá na portaria 3088 do ministério da saúde no artigo 15 inciso 3 a partir dessa constatação nós elaboramos um projeto de intervenção na promotoria de justiça aqui eu tenho que fazer um parênteses o senhor já deve ter percebido quando eu mencionei a minha atribuição que a engenharia institucional do estado de São Paulo não favorece a gente em fazer o enfrentamento dessas demandas de saúde que prioritariamente devem ser tratadas de forma coletiva e resolutiva agora eu com uma atribuição de caso individual de vara de família de vara cível praticamente inviabiliza porém a gente tem a idealização a gente tem um norte a ser seguido então o ideal era que tivesse vários projetos de intervenção que tivesse uma promotoria só de projetos eu vislumbro vários que eu poderia instaurar e caminhar aos poucos cada um deles para a gente evoluir no sentido de chegar aos consensos mínimos emancipadores apesar de todas as dificuldades nós elaboramos esse projeto de intervenção junto com o NAT do Ministério Público que não tem nada a ver com o NAT JUS da saúde o NAT do Ministério Público são duas assistentes sociais e uma psicóloga projeto no qual a gente prevê ações dentro da rede de atenção psicossocial principalmente focada no cuidado com a pessoa com transtornos mentais em especial aquela com dependência química e um outro eixo a gente foca na prevenção tivemos resultados interessantes dos quais eu destaco aqui para os senhores depois de muito caminhar depois de muita muito diálogo conseguimos junto ao município a instalação de um CAPS-3 que será inaugurado na próxima segunda-feira a equipe já está constituída esteve em treinamento todo este mês de novembro e segunda-feira começa a efetivamente atender na perspectiva do CAPS-3 teremos condições de implantação de serviço residencial terapêutico Franca conta com um hospital psiquiátrico em que já identificados e mapeados 50 pessoas que estão lá que têm condições de serem colocadas no serviço residencial terapêutico agora o principal mérito desse grupo condutor eu compartilho lá com as assistentes sociais e com a psicóloga que trabalham juntamente comigo é manter o assunto saúde mental em pauta eu estou absolutamente convencido que saúde mental entre as políticas públicas de saúde é aquela que vem lá no final da fila ela fica lá escondida então só o fato da gente pautar e aí nós nos reunimos bimestralmente neste grupo condutor e dentro dele nós já constituímos algumas subcomissões que se reúnem mensalmente nos intervalos dessas reuniões bimestrais o simples fato de pautar isso de trazer à tona as realidades encontradas e dentro do grupo condutor nós temos toda sorte de profissionais por isso naquela saudação de agradecimento eu menciono profissionais da educação da assistência social de organizações sociais que estão envolvidas na prestação de serviços de saúde na prestação de serviços de educação é para que venha à tona é para tirar do subterrâneo e trazer a superfície para que a gente possa pensar esses operadores esses atores que manuseiam essas políticas públicas soluções claro vamos pensar e propor dentro da nossa realidade pezinho no chão para a gente conseguir caminhar eu tenho comentado muito com o pessoal durante quase duas décadas ficaram apontando olha precisa desse equipamento de saúde daquele equipamento de saúde precisa de um CAPS-I de um CAPS-AD de um CAPS-3 um só não vai dar todas essas demandas não organizadas elas levaram a um quadro que hoje Franca uma cidade de 350 mil habitantes tem um ambulatório de saúde mental um CAPS-AD dois e um núcleo de atendimento da infância com essa organização de prioridades nós temos o CAPS-3 iniciando as suas atividades na próxima segunda as obras as obras do CAPS-AD3 que ficaram paralisadas por suspensão da licitação durante um largo tempo por conta de alguns ofícios estrategicamente encaminhados sem taques é um ofício para ativar aquele negócio que está adormecido lembrando que houve repasse do ministério da saúde que o município pode ser instado a devolvê-lo isso foi suficiente para despertar a boa vontade do gestor e retomar fazer um outro chamamento retomar o processo solicitatório desde setembro com a perspectiva de oito meses finaliza a obra e aí nós vamos também trabalhar em cima de equipe que não é pouca coisa também Franca se encontra no limite de gastos de responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal com pessoal de tal sorte que a gente já vislumbra alguma dificuldade nessa atuação por fim nós temos um terceiro colegiado que eu trago aqui compartilhando com os senhores que na realidade foi aquele que motivou o convite generoso da Vanessa que é a comissão interdisciplinar para análise de ações judiciais que já foi exaustivamente tratada aqui a doutora Luciana de Oliveira ontem trazia uma ideia uma proposta ainda não materializada de comitês executivos regionais o doutor Renato Dresch hoje pela manhã falava de câmaras de apoio técnico a doutora Ludiana falava dos NAIS núcleo de assistência inicial de atendimento inicial em saúde lá nós demos o nome de comissão interdisciplinar para as ações judiciais na realidade ao contrário do grupo condutor da RAPS ele não surgiu como um projeto propriamente dito foi um conjunto de articulações eu diria que ele é um projeto verbal um projeto costumeiro dentro dessa realidade com esse tamanho de atribuições a gente vai fazendo as coisas e elas vão acontecendo mas a gente sabia onde a gente queria chegar desde o princípio a gente não materializou o ideal teria sido colocar no papel instalar um procedimento de acompanhamento administrativo desta política pública para a gente chegar ter documentado isso onde a gente queria chegar mas de uma provocação de alguns agentes administrativos da secretaria municipal nós conseguimos algumas ações articuladas chegar a essa comissão interdisciplinar para ações judiciais demanda judicial que chegaria na promotoria de justiça busca por medicamentos insumos exames diagnósticos procedimentos cirúrgicos etc o ministério público demandista tradicional o que que faria a juizaria ou uma ação individual ou uma ação coletiva a ação coletiva poderia ter o viés de um processo estruturante ou não e poderia ou não resolver o problema e teria dificuldade muitas vezes do tempo de andamento do processo judicial dentro do ministério público resolutivo qual que foi a postura reconhecemos a irracionalidade desse sistema com aquele número escandaloso de ações que levava em sua totalidade ao deferimento das tutelas de urgência formamos a comissão interdisciplinar o ministério público participa das ações de avaliação nós nos reunimos também bimestralmente nessa comissão tanto para mediar conflitos propor caminhos em busca de um sistema mais racional fizemos também a articulação junto ao poder judiciário para que enviasse os processos numa segunda fase do projeto para a comissão para que ela pudesse produzir pareceres técnicos que orientariam o magistrado na decisão da tutela de urgência isso é essencial e foi bem acolhido tanto pelo magistrado da vara da fazenda pública com quem atua diretamente quanto pelo juiz de direito da vara da infância e da juventude onde são ajuizadas estas demandas tivemos dois eixos de atuação um projeto piloto junto à defensoria pública a gente tinha receio de abrir demais e não ter sustentação o projeto então montamos um projeto piloto a defensoria pública fez parte desde o princípio e esse projeto visava a redução da judicialização e também o atendimento administrativo das demandas por saúde aí nós estamos falando do último trimestre de 2016 uma segunda fase do projeto depois de consolidada esta primeira nós estendemos para as ações propostas por advogados privados foi nesse momento que foi necessária a intermediação a mediação junto aos juízes para eles encaminharem os processos os casos para análise antes deles apreciarem as tutelas de urgência nós estamos aí no segundo semestre de 2017 objetivos gerais reduzir a judicialização induzir o uso racional de recursos limitados conferir maior racionalidade ao sistema coibir ações criminosas de quadrilhas especializadas o simples fato de ter alguma análise técnica desencoraja essas quadrilhas que estão espalhadas por aí de vez em quando a grande imprensa noticia um ou outro caso e também agilizar o atendimento das demandas por saúde já foi dito aqui de outra forma eu estou absolutamente convencido que o tempo do processo judicial e o tempo das demandas de saúde é completamente incompatível por isso se a gente quiser atuar de forma séria em saúde pública a gente tem que incrementar as formas de atendimento administrativo senão a gente vai estar chovendo no molhado e muitas vezes como dizia ontem pela manhã a doutora Ivana procuradora do ministério público de Goiás na tutela individual em segundo grau muitas vezes o resultado da ação é a morte do autor quando ela procura saber o que aconteceu com aquele processo alguns resultados desta comissão esse quadro aqui me foi cedido pela secretaria estadual de saúde é o sistema CODES em que eles monitoram todas as ações judiciais no ano de 2017 o departamento regional de saúde de Franca teve uma redução da ordem de 40% da judicialização medido pela secretaria estadual aí estão todos os demais departamentos regionais de saúde aqui é um recorte daquele quadro então nós podemos ver que Franca em 2013 tinha 782 ações ações novas tá gente a gente está falando aqui 797 em 2014 968 em 2015 1132 em 2016 caímos para 679 em 2017 esse é o resultado dessa comissão sem muita sem muito requinte quem atua nessa comissão são profissionais da secretaria estadual do DRS8 e profissionais da secretaria municipal de saúde no ano de 2018 até outubro nós temos 465 casos já dá para projetar que experimentaremos uma redução menor mas também teremos redução na judicialização em torno de 17 a 20% conforme o comportamento do mês de novembro o mês de dezembro este recorte aqui é fornecido pela secretaria municipal de saúde de Franca lá nós fizemos uma divisão prioritariamente os casos da defensoria são encaminhados para a secretaria municipal os casos advogados privados para o departamento de regional de saúde que é o órgão da secretaria estadual então a secretaria municipal ela nos mostra que em 2017 apenas 25% arredondando nos dois anos 2017 e 2018 de todos os casos que chegam na defensoria apenas 25% viram demandas judiciais os demais são resolvidos administrativamente por categoria esta análise mas um minutinho já estou encerrando chamou atenção aqui temos medicamentos mas no quesito cirurgia que é o terceiro em 2017 de 77 casos que chegaram à comissão apenas 4 foram juizados isso tem uma razão de ser também é fruto do trabalho lá junto ao grupo não me falha agora trabalho na Santa Casa são tantas comissões grupo condutor não importa como a gente tem hoje esse prestador estruturado a gente tem para onde encaminhar então desses 77 casos apenas 4 foram judicializados número que não é muito diferente em 2018 onde de 65 casos apenas 2 judicializados um índice de 3% queria apenas chamar atenção para esse último item aqui lá dentro da comissão o trânsito ali nos permitiu identificar práticas patrimonialistas de convênios empurrando para o SUS demandas que são deles convênios demandas que estão no regramento da agência nacional de saúde suplementar tenho problematizado isso junto aos processos judiciais nos quais atuo entendendo que na realidade se a pessoa tem um convênio médico e ela necessita de um oncológico os oncológicos tem sido muito tratados aqui e quando a gente fala de oncológico a gente tem disposição legal expressa em lei federal que cabe ao convênio médico então o convênio médico deve ser responsabilizado por isso essa demanda não pode ser proposta contra o município e contra o estado em especial o município que é o ente federativo mais castigado em termos de divisão de gastos orçamentários com saúde com essa proposta de atuação por meio de colegiados a gente quer acreditar que a gente superou a perspectiva meramente demandista para chegar no ministério público resolutivo que realmente atua na linha de reduzir as desigualdades sociais e promovendo o bem de todos por fim trago aqui para reflexão deixo meus contatos será o maior prazer poder trocar experiência com alguns de vocês trago aqui um poema de álvaro de campos que é um dos heterônimos de fernando pessoa não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo acho que esse é o norte da nossa atuação nesse maravilhoso sistema único de saúde orgulho de nós promotores juízes todos os operadores da saúde pública no Brasil orgulho de nós brasileiros muito obrigado pela paciência muito obrigado doutor nesse momento tem a palavra excelentíssima promotora de justiça do ministério público do estado do pará doutora sueli regina ferreira guiar capete por favor bom boa tarde a todos eu fiz a apresentação em cima do nosso logotipo do MP pará não tem partido político nenhum é que a bandeira do pará é vermelha dentro do que nos foi proposto para falar um pouco sobre um diálogo interinstitucional com alternativas a judicialização com uma atuação preventiva administrativa e resolutiva de conflitos em saúde e mediação sanitária eu tentei abordar um pouco da minha atuação lembrando o seguinte o estado do pará tem todo aquele território é o segundo maior estado em território do país ele tem 144 municípios nossos rios são nossas ruas e nós não somos olhados dessa forma pelo ministério da saúde como todos os estados da região norte também sofrem do mesmo é da mesma eu não queria colocar mas na mesma praga nós já conseguimos em termos de legislação termos o fator amazônico mas nós não recebemos esse fator amazônico e é o estado de é o segundo menor per capita do país e com uma dificuldade imensa em função das áreas que são na realidade para se chegar lá minha primeira comarca para vocês terem uma ideia eu saia de belém pegava um avião de madrugada chegava em santarém esperava 5 horas da tarde para pegar no mínimo 17 horas de barco para poder chegar em juruti então eu via meus filhos que eram que tinham 5 e 4 anos no mínimo de 45 em 45 dias porque as dificuldades são muito grandes e qualquer deslocamento da região norte para qualquer parte do país é muito caro e aí você pega e coloca esse muito caro dentro da rede SUS aqui eu só fiz colocar as principais legislações que eu não vou falar que está todo mundo careca de saber a questão onde está as atribuições do ministério público no 127 e 129 e o nosso contexto atual que a constituição ela estabeleceu bases para atuação na saúde instituiu a política pública de saúde e hoje nós temos na realidade uma sociedade que é rica em informações quando a pessoa é né eu sou um pouco desastrada obrigada quando as pessoas chegam a um consultório médico muitas das vezes elas já dizem para o médico o que é que elas têm o que é que ele tem que prescrever quais os exames que ela tem que fazer e isso é uma atualidade que não é só do Pará isso é uma atualidade infelizmente nacional e como a nossa carência é muito grande por estarmos na região norte isso daí a carência se duplica se triplica em relação quando eu vejo sudeste e sul quando o colega diz que em franca ele tem psicólogo assistente social gente eu sou promotora da capital do estado tá eu tenho 10 anos de promotoria de saúde fui a segunda promotora a promotoria foi criada em 2005 em 2013 a gente teve o privilégio de criar mais uma promotoria pela qual eu respondi cumulativamente até 3 anos atrás então durante 7 anos eu fui a única promotora de saúde da capital nos outros municípios não existe promotoria única de saúde normalmente são clínicos gerais se eu já tenho dificuldade em trabalhar você imagina colegas que estão no interior estou aqui com a Mariela que é de Castanhal e é um município da área metropolitana de Belém dificuldades mil e que a gente não tem realmente muita coisa aonde se apoiar conseguimos um ano que a chefia do órgão contratasse uma enfermeira sanitarista e contratasse um engenheiro que ele pagou para fazer um curso para verificar as questões prediais da área de saúde porque é totalmente diferente do normal e a gente não tinha o Ministério Público contratou e pagou o curso para o engenheiro fazer mas esse engenheiro e essa sanitarista essa enfermeira sanitarista eles atendem os 144 municípios eles não atendem só a capital e eu tenho só na capital 70 e poucas unidades básicas de saúde entre UBS UMS estratégia de saúde família então é muito difícil você trabalhar com esta realidade só que a população não quer saber disso ela quer respostas imediatas respostas rápidas respostas concretas e que satisfaçam os interesses delas e a qualificação está cada vez mais exigida ninguém quer mais ir na unidade básica de saúde tudo que eu já escutei aqui nesses dois dias é a grande realidade ainda hoje de manhã no jornal eu escutei que o médico do Mais Médicos que se inscreveu para ir para Santarém que é o segundo município do estado do Pará desistiu porque era muito longe você pega uma hora de avião de Belém para Santarém ele desistiu do Mais Médicos porque era muito longe você imagina chegar em Juruti como eu levava primeiro município e há muita cobrança em cima da gente em cima do Ministério Público sobre tudo isso então dentro da minha atuação passei 17 anos e meio como promotora do interior até chegar na capital e aí o que a gente tem qual é a realidade muita reclamação mas qual é a realidade mesmo porque infelizmente a gente ainda tem que lidar com o seguinte aspecto excluir o que é política partidária dentro do que chega às nossas mãos sempre em época de eleição o nosso fluxo de atendimento aumenta quando muda o governo aí aumenta que ele manda os correligionários dele até o Ministério Público que é para dizer que o outro está deixando tudo quebrado não fez nada que é para ele fazer dispensas de licitações no início do ano e assim uma jornada então a gente ainda tem que fazer todo esse trabalho isso fora combinar a cor da roupa para não ir falar não chegar com o PT de amarelo ou de vermelho no PSDB e alguma coisa nesse sentido a gente tem que se preocupar infelizmente com tudo isso esta é a nossa realidade e eu sei que nos estados do norte isso é mais acentuado e aí a gente refletir realmente sobre esses problemas sociais porque a saúde como foi bem explicitado nesses dois dias ele é decorrente de um problema social nós não temos água encanada nós não temos serviços de esgotos nós não temos isso então é muito difícil você pegar e você lidar com saúde na realidade você trata muito com doenças e aí a população na realidade o que ela quer são serviços especializados bom mas eu não tenho equipe para isso sou eu eu sou uma eu equipe a minha equipe sou eu uma servidora administrativa e uma analista jurídica esta é a composição da promotoria de justiça de saúde de política pública de saúde da capital graças a Deus esqueci de dizer nesses quatro anos que foi criado a outra PJ eu perdi a atribuição com improbidade administrativa porque eu ainda bem ainda tinha essa improbidade e não tinha um analista era só eu e um servidor administrativo então a gente começou bom de que forma eu vou trabalhar eu não tenho equipe para ir para a rua eu não tenho equipe para poder me dizer o que está acontecendo e eu realmente não gosto de ficar sentada eu fico muito agoniada sou hiperativa nesse sentido e gosto de trabalhar com o público sempre gostei trabalhei iniciei muito jovem a trabalhar trabalhando na caixa econômica então trabalhava com o público da caixa econômica vim para o interior no ministério público então eu gosto de trabalhar com o público e o público além de estar dentro da constituição que é a atribuição nossa ao atendimento individual ele nos traz a notícia do que de fato está acontecendo lá fora então a gente faz os atendimentos individuais dá para as duas promotorias em torno de quase dois mil mil e quinhentos mil e setecentos atendimentos ano para as duas PJs de saúde isso sem contar a de idoso deficiente da infância e dentro desses atendimentos individuais nós fazemos a transformação em coletivo tá então ao tempo que eu faço o atendimento individual que eu questiono os secretários os gestores públicos do que está acontecendo do que pode ser feito eu já vou arquitetando a questão coletiva e dentro dessa questão coletiva a gente conseguiu trabalhar a questão dos procedimentos de consultas eletivas porque não existia regulação o município de Belém sequer tinha aderido ao CISREG nós trabalhamos para que ele aderisse o estado do Pará a gente conseguiu que o estado também quanto gestão de saúde aderisse apesar de que tem um sistema paralelo que é o sistema estadual de saúde mas ele aderiu ao CISREG começamos a trabalhar também com os colegas do interior para que fizesse isso com a questão do CISREG com a regulação a gente pôde trabalhar a questão de filas de consultas especializadas estamos conseguindo trabalhar TRS a questão neonatal de leitos neonatais UTIs UCI a cardiologia a própria oncologia nós temos uma situação muito típica nossa da nossa região que é a questão dos escalpelamentos que em geral são meninas crianças adolescentes apesar de que no ano passado nós conseguimos reduzir para apenas dois números este ano nós já chegamos em seis e isso traz uma sequela não só para a saúde como social muito grande e a questão do tratamento fora de domicílio porque não adianta o gestor pactuar se ele não garante a ida dessa pessoa até lá então isso a gente vem trabalhando e isso a gente conseguiu trabalhar claro que a audiência pública do STJ a criação dos conselhos dos comitês de justiça pelos estados isso favoreceu muito o nosso trabalho como disse agradeço as palavras gentis do doutor Homero ontem eu acho que eu sou a única que continuo da primeira configuração do comitê estadual de saúde no estado do Pará eu acho que só tem eu sou a decana tá então a gente consegue trabalhar isso que é o nosso cirade o nosso comitê ele tem um nome próprio que é o cirade comitê interinstitucional de resoluções administrativas de demanda de saúde que é formado pelo termo de cooperação técnica 01 de 2017 a recomendação cirades que recomenda aos magistrados que só recebam as ações e só concedam liminares se de fato estiver devidamente instruída a ação principalmente de medicamento a gente faz uso do formulário de prescrição médica baseado em evidências é obrigatório e esse formulário ele é feito através da secretária a gente entrega para a pessoa que busca a gente quando a gente verifica que está fora da lista mas que pode haver evidências científicas que a registra não visa a gente fornece esse formulário para que essa pessoa busque o seu médico e busca esse preenchimento e o atendimento é administrativo é totalmente administrativo pela secretaria estadual de saúde e a gente tenta sim esgotar todas as alternativas possíveis a gente trabalha muito com a questão de ofícios a gente não obstante fazer o ofício para formalizar o nosso ato a gente usa telefone a gente usa e-mail a gente usa zap e com um detalhe nós conseguimos diminuir muito a judicialização a partir do momento que nos foi disponibilizado a visão do cisreg do sistema de regulação então quando a pessoa chega e diz que está não sei quantos dias internados que foi pedido leito e tal não sei o que a gente joga e a gente sabe se é verdade aquela informação ou se não é se ela diz que ela está esperando a não sei quanto tempo por um procedimento por uma por uma consulta a gente acessa o cisreg nós temos esse acesso então a gente consegue diminuir muito como o colega falou eu sou a pessoa mais a promotora mais inoperante do estado do pará eu tenho no ano de 2018 apenas três ações civis públicas tá e isso inclusive consta no meu relatório de correção pelo CNMP que eu sou improdutiva tá e com um detalhe a última eu entrei em junho e um dos nossos grandes problemas começa na protocolização da ação em que o PJE no estado do pará nós temos duas varas específicas de fazenda para causas individuais e uma para coletiva e normalmente eu só trabalho com a coletiva e eu não conseguia protocolizar na quinta vara que é de coletiva eu tinha que protocolizar numa de individual acabei de protocolar eu copiava o número do processo e fazia uma petição para a juíza para ela redistribuir porque o sistema do tribunal não me permitia conseguimos resolver isso em julho deste ano mas em compensação até hoje o magistrado sequer despachou meu processo tá então quando chega no coletivo isso é realmente uma realidade nós não temos decisões quando as decisões saem elas são muito atrasadas então agora início desse mês eu tomei ciência de ter a conferência de saúde de 2012 sido anulada o que faço eu com essa decisão gente? não tem se eu fizer qualquer coisa eu vou acabar com o sistema de saúde municipal do meu município tá então assim por outro lado também os gestores não assinam o TAC então a gente criou um termo muito legal termo de cooperação entre entes com toda a legislação do TAC e aí ele assina tá é uma saída não assina TAC porque é saúde eles assinam de outras áreas mas de saúde não e a gente criou mas em compensação também não me preocupo isso porque a gente faz ata de reunião e a gente coloca na ata tudo que foi falado tudo que foi acordado e só sai da sala de reunião depois que assinou então pra mim isso daí já é um termo de compromisso e eu não vou realmente me estender mas que o meu tempo já esgotou obrigada dando continuidade ao nosso evento tem a palavra neste momento a excelentíssima promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás doutora Lucinéia Matos muito boa tarde a todos eu gostaria de agradecer ao CNMP pelo convite especialmente na pessoa da minha colega Vanessa e parabenizar pela organização do seminário aprendemos muito nesses dois dias eu gostaria de situar primeiro nosso programa de mediação para que vocês compreendam eu sou promotora de justiça em Goiás no município de Jataí nós temos um município em torno de 100 mil habitantes ele é polo sede de uma região de saúde a Sudoeste 2 que congrega mais outros nove municípios claro com outros promotores alguns desses municípios integram a minha comarca mas outros tantos desses municípios tem outros promotores sempre me inquietou muito me angustiou muita preocupação de que as nossas intervenções como Ministério Público no Sistema Único de Saúde fosse de alguma forma maléfica ou mais maléfica do que benéfica e isso então me despertou para necessidade de qualificação foi quando nós fizemos na Fiocruz aqui em Brasília na escola de governo a especialização em direito sanitário e de alguma forma nos encantamos também pelo tema da mediação sanitária muito incentivada pela doutora Maria Célia que falará a vocês daqui mais um pouco e nós voltamos com essa necessidade de implementar alguma coisa nesse sentido na nossa comarca então uma justificativa desse programa seria mesmo qualificar a intervenção do Ministério Público no Sistema Único de Saúde e também obter o maior benefício ao menor custo nós partimos na instalação desse programa de alguns pressupostos teóricos eu vou expor esses pressupostos mas a gente não vai se aprofundar nele porque nós já vimos todas as teorias aqui muito bem colocadas por outros palestrantes no sentido de que o conflito pela implementação de direito de saúde ele é um conflito mediável esse foi o nosso primeiro pressuposto o segundo pressuposto de que o Ministério Público embora a gente está cansado de saber deva priorizar as demandas coletivas principalmente em lugares onde nós não temos defensoria pública instalada essa é a minha visão nós não podemos nos dar o luxo de dispensar o atendimento individual de dispensar o atendimento ao cidadão que procura o Ministério Público nos nossos gabinetes e um terceiro pressuposto de que a mediação é um processo colaborativo e aí nós invocamos um pouco do ensinamento da nossa colega de Minas Gerais Daniela Arlet e ela diz qualifica os níveis de experiência humana em técnica teoria e supostos então para a técnica ela diz que é como nós fazemos as coisas a teoria porque fazemos desse modo e os supostos são as nossas crenças valores a nosso habitual modo de agir e também o nosso condicionamento e nós enquanto promotores de justiça temos muitos condicionamentos profissionais e fazer mediação por exemplo com o condicionamento da autoridade do nosso cargo é um processo dificílimo entrar num programa de mediação às vezes é preciso despir desse condicionamento da autoridade para que a gente possa de fato promover uma escuta ativa essa escuta ativa no processo de mediação envolve às vezes críticas envolve às vezes censura e é um modo diferente de ouvir e de escutar do que a gente está habituado no nosso modo de fazer o nosso trabalho então esse é um pressuposto bastante importante para que a gente possa estar nesse programa de mediação o outro pressuposto foi tentar selecionar as demandas que a gente leva para mediação no sentido de respeitar um pouco aquela competência administrativa do financiamento para que a gente não possa promover um impacto muito negativo especialmente no orçamento do município que é o grande executor e que hoje como nós vimos nesses dois dias está bastante sobrecarregado e também respeitar os princípios de igualdade e equidade eu vou dizer aos senhores que é muito tentador a gente levar um paciente que precisa de uma cirurgia letiva e porque ele recorreu ao ministério público e no afã de resolver o problema dele a gente fazer uma mediação que passe ele na frente dos outros sem uma justificativa clínica e ele saia daquela sessão com seu problema resolvido mas eu acho que a gente tem que ter esse critério e não pode fazer isso tem que haver uma avaliação clínica esse é o nosso programa essa nossa salinha de mediação nós escolhemos fazer essa mediação através do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania o SEJUSC ainda naquele pressuposto do menor custo e do maior benefício era difícil para nós instituir o que nós pensamos uma câmara de mediação sanitária no âmbito da secretaria de saúde ou do poder público então existiu o SEJUSC lá existe com mediadores capacitados pelo tribunal de justiça e nós estamos utilizando dessa estrutura que já existia no âmbito do judiciário mas no sentido de um pré-processo ainda não é uma ação judicializada a reclamação chega lá e ela é autuada como pré-processo se for obtido ao final da mediação um acordo esse acordo é homologado judicialmente se não ele fica no âmbito do pré-processo e a demanda no caso é devolvida à promotoria de justiça esse digamos assim foi o meio mais barato mais eficiente que a gente conseguiu de fazer mediação em saúde dentro da realidade da nossa comarca para isso nós fizemos um termo eu evitei fazer um termo de cooperação técnica por exemplo porque seria a nível do presidente do tribunal de justiça e no caso do meu procurador geral nós conversamos com os diversos atores envolvidos então o juiz que é o coordenador do SEJUSC o prefeito o procurador geral o secretário de saúde o gestor e nós então colocamos no papel muito singelamente qual que era o nosso objetivo e o que cada um desses envolvidos ia fazer dentro desse programa de mediação o programa de mediação como vocês a gente disse é colaborativo é voluntário então existe sempre um elo digamos frágil que a gente depende da vontade do gestor então é um programa que pode ser delatado alguém pode sair a qualquer momento e dizer olha não quero mais participar da mediação e a gente vai ter que respeitar essa decisão então nesse sentido o diálogo a cooperação sempre é muito importante para você conseguir que todos os atores envolvidos se mantenham dentro do processo de mediação e nós elaboramos um fluxograma nós temos um sistema de registro o nosso em Goiás chama sistema Atena então a demanda ela chega a promotoria a gente faz um registro dessa demanda no nosso sistema como uma notícia de fato essa notícia de fato se a gente faz uma primeira avaliação se ela é passiva de ser mediada se entendermos assim a gente não tem restrição quanto ao tema pode ser exames pode ser medicamentos pode ser qualquer prestação ou ação de serviço de saúde contanto que ela se enquadre numa competência que seja do município excepcionalmente e a gente tem levado alguns embora sempre tenha sido dito aqui que a demanda por medicamento é sempre a nossa maior demanda mas a gente tem tido uma demanda muito grande lá também por exames diagnósticos porque o município pactua através da CIP com outros municípios prestadores e o que a gente tem percebido é que essas pactuações nem sempre correspondem à realidade o município pactua fica com recurso mas ele não presta o atendimento e daí então a pessoa tem um retorno ela está na fase de um tratamento oncológico por exemplo ela precisa de um exame que está pactuado com outro município sem aquele exame ela não pode dar continuidade ao tratamento às vezes não é um exame de custo elevado mas é um exame que não pode não pode transpor sem passar por aquela fase e esses casos a gente tem levado ao sistema de mediação porque embora o município tenha pactuado com outro ente a gente tem compreendido que a responsabilidade primária do município também persiste se ele pactuou mal então ele vai ter que se responsabilizar por aquele prestador que não está executando aquilo que ele combinou e o município tem acatado algumas dessas demandas e a gente tem saído da mediação com sucesso nesse sentido porque o tratamento da pessoa fica realmente muito prejudicado se ela não consegue fazer um outro exame diagnóstico depois que a demanda é registrada na promotoria então a promotoria através de e-mail encaminha escaneia os documentos tudo direitinho encaminha aquela demanda da procuradoria jurídica do município da secretaria de saúde com antecedência e ao Sejus que possa fazer o registro daquela demanda como um pré-processo então a gente os nossos parceiros já estão notificados e a gente notifica o paciente por algum meio preferencial que ele tenha deixado na promotoria e-mail ou às vezes até uma cartinha por oficial quando ele não deixa um endereço eletrônico para que ele possa ser convidado a participar da sessão de mediação às vezes a sessão de mediação já fica previamente agendada quando ele sai da promotoria na sessão de mediação todos nos encontramos vai o secretário de saúde quando ele não pode ir ele indica um servidor com poder decisório e ele leva geralmente alguém da área técnica dele que seria responsável por aquela demanda nos nossos termos de mediação nós optamos por não colocar multa por exemplo ficou muito digamos assim antipático para o gestor estou te convidando para a gente fazer mediação é tudo consensual todo mundo sai ganhando mas no final do termo tem uma multa para se você descumprir mas a gente não tem tido muitos descumprimentos o nosso número não é tão elevado é um projeto piloto a gente também está numa fase de capacitação dos mediadores então nós tivemos 82 sessões designadas 77 foram realizadas das outras que não foram realizadas foram por desistência não do gestor nem do ministério público mas às vezes da própria interessado pode pular dessas 76 realizadas nós só tivemos uma que não deu em acordo foi dispensação de fraldas o município não está disposto a assumir porque é um insumo não padronizado e ele pontuou que ele não tem condição orçamentária de dispensar para todos e ele quer que essa demanda seja direcionada ao estado e a gente ainda está pensando e articulando isso essa foi a única demanda recusada então nós tivemos acordo em todas as outras demandas somente um caso nós não tivemos acordo desses 62% foram cumpridos 20% ainda estão em cumprimento porque às vezes são prestações que dependem são continuadas um exame para depois um outro resultado para depois uma consulta e nós tivemos 16% de descumprimento esses 16% geralmente envolve prestações continuadas e aí chega no final do ano e o orçamento apertou e nós temos um problema grave no estado de Goiás que é a falta de repasse do estado para os municípios nós estamos finalizando 2018 e até o dia que eu saí da minha comarca o estado de Goiás não tinha repassado nada para o município de Jataí então isso desequilibra muito o orçamento e aqueles insumos continuados chegam no final do ano o município não consegue mesmo dispensar então às vezes não é uma condição de má vontade de não vou cumprir do gestor mas ele tem uma limitação orçamentária severa nesse período paralelo a isso nós estamos fazendo a capacitação dos mediadores do Sejus qual que era a intenção nossa quando optamos por essa via do Sejus como não tem defensoria pública era um pouco tirar essa demanda individual também do Ministério Público para que a gente possa se dedicar mais às demandas coletivas o nosso intento é que a demanda possa em vez de passar pela promotoria no início que as pessoas possam ir diretamente ao Sejus e abrir a sua demanda e o Sejus que possa fazer a mediação independentemente do órgão do Ministério Público que está lá presente mas aí envolve um longo caminho que é a capacitação do mediador na área de saúde porque ele não estudou isso na faculdade ele não tem conhecimento ele precisa conhecer a rede o mediador sanitário diferentemente do mediador em outras áreas da família por exemplo ele é um mediador mais ativo que ele tem que construir soluções junto com as partes e sem conhecer a rede sem conhecer o direito sanitário fica difícil para o mediador atuar e aí tem uma outra coisa que eu pude perceber a gente só descobre essas coisas depois que vai fazendo a secretaria leva todo um staff uma equipe então se é uma demanda da área de odontologia ele leva o coordenador ele leva o assistente social o psicólogo e o paciente está lá sozinho agora eu vou com o paciente e quando eu não for como que a gente vai ter esse equilíbrio então eu agora já estou pensando em expandir o programa para a gente convidar lá nós temos a Universidade Federal que era de Goiás agora criou já está aí e a gente vê se a gente consegue com a universidade com os cursos da área de saúde que eles possam se fazer presente na sessão de mediação para auxiliar o mediador no sentido de dizer se a proposta do município de tempo de modo de cumprir aquela prestação se é razoável para que o paciente aguarde dessa forma nossa esperança então é conseguir capacitar esses mediadores no sentido de que essa demanda possa ser feita diretamente no Sejus e não mais via Ministério Público necessariamente paralelo a isso claro a gente trabalha com as demandas coletivas por trás de quase toda demanda individual tem sempre uma carência do serviço que pode ser trabalhada coletivamente gente essa nossa experiência é bastante singela mas tem sido assim bastante afetiva para nós eu agradeço a atenção de todos muito obrigada dando continuidade ao nosso evento partiremos para o próximo painel e eu convido para sua apresentação excelentíssimo representante do Conselho Federal de Farmácia o senhor Everton Borges o senhor Everton Borges é farmacêutico bioquímico analista clínico da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul especialista em gestão da assistência farmacêutica na Universidade Federal de Santa Catarina assessor de relações institucionais do CRF Rio Grande do Sul presidente do grupo técnico de apoio aos municípios na assistência farmacêutica membro da Câmara de Saúde do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador do grupo de agentes fiscais do Fórum Rio Grande do Sul também é membro do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e do Comitê Executivo Estadual do Rio Grande do Sul do Fórum Nacional Judiciário para a Saúde do CNJ no nível federal é membro da Comissão Parlamentar do CFF e do Grupo de Trabalho de Farmacêuticos no Sistema de Justiça no CFF eu passo a palavra ao nosso palestrante desejando a todos um ótimo trabalho convido também o doutor excelentíssimo procurador do trabalho doutor Afonso Pinheiro Rocha doutor Afonso de Paula Pinheiro Rocha é membro auxiliar da Corregidoria Nacional do Ministério Público procurador do trabalho vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública e doutor em Direito Constitucional da Unifor Ceará MBA em Direito Empresarial do FGV do Rio de Janeiro professor universitário também convido para fazer parte desta mesa o excelentíssimo diretor do CONACENSE Secretário Municipal de Saúde do Goianésia Goiás Isran Ramida graduado em odontologia e com especialização em periodontia pela Universidade Franca mestre em reabilitação oral pela USP de Ribeirão Preto e atual Secretário Municipal de Saúde de Goianésia Goiás e diretor financeiro do CONACENSE membro do grupo técnico de atenção básica do CONACENSE agora sim eu passo a palavra ao excelentíssimo representante do Conselho Federal de Farmácia o senhor Everton Borges ok passa a palavra ao senhor Afonso Pinheiro Rocha ah não desculpe ao senhor Isran Ramida bom boa tarde a todos acho que primeiro pedir desculpa e agradecer ao colega também porque eu tenho embarque agora às 18 horas então nós vamos convidar agradecer o convite em nome do CONACENSE do presidente Mauro para falar a respeito da judicialização da saúde e a gestão municipal acho que esse é o desafio os colegas e os palestrantes acho que com muita excelência colocaram anteriormente esse desafio de quem está na ponta e a dificuldade do dia a dia de vários fatores a questão do financiamento ou do desfinanciamento a questão da prioridade da demanda de saúde enfim vamos abordar um pouco de cada então no contexto geral a gente tem visto que tem aumentado então tem sido crescente essa demanda judicial nas três esferas de governo tanto do nível municipal do nível estadual quanto do nível federal nos municípios esse crescimento ele é mais expressivo a gente vive isso no dia a dia eu estou na gestão há dez anos na gestão municipal e eu não sei se é a facilidade de encontrar o gestor municipal a facilidade de acesso que tem aumentado essa demanda judicial para o gestor municipal e que muitas vezes de algumas responsabilidades que apesar de ser tripartite mas que está claro numa pactuação regional na pactuação estadual que foi o ente estadual que assumiu esse compromisso ou muitas vezes o ente federal mas pela facilidade de acesso isso acaba sendo levado ao ente municipal e muitas vezes essa judicialização ela não respeita a divisão das responsabilidades do SUS é o que a gente está colocando e aí o que a gestão também reconhece no papel do Ministério Público porque é a questão da escolha igual foi colocado pelo Daniel do Rio o que é essa prioridade? como que você vai escolher um ou outro então no papel desse guardião muitas vezes você tem que acionar um desses gestores como a gestão municipal é a que está mais próxima está ali no dia a dia a gente é acionado e essa judicialização essas ações o que é que ela o que é que tem causado tem causado um descompasso e um expressiva e um expressivo consumo do orçamento e principalmente dos municípios menores a colega do Pará a excelente promotora ela colocou que ela tem uma estrutura na capital e vários municípios várias comarcas ela não tem essa estrutura do Ministério Público para atender então muitas vezes várias decisões a gente vê isso também no estado de Goiás e em outros estados que a gente acaba visitando que uma decisão é tomada muitas vezes sem ouvir aquela realidade local mas simplesmente naquele calor da ação naquele calor da demanda que é feito porque tem uma cobrança e tem que ter se dado uma resposta ainda mais pelo que foi colocado que a produtividade ela é medida e eficiência pelo número de ações então isso também acaba sendo maléfico para o sistema e para para a segurança dos princípios do SUS e eu também que foi abordado pelo colega de São Paulo eu acho que o número de ações judiciais de usuários de plano de saúde que aí quando o prejuízo ou o custo ele é muito elevado para o plano de saúde aciona o poder público e muitas vezes isso não é observado e acaba gerando mais um desfinanciamento onerando ainda mais o SUS a posição do Conasemos nós temos uma posição que ela não é de restrição essa prestação mas sim de parceria eu acho que a gente tem que buscar o diálogo e a gente tem buscado então eu vou falar no final das vezes de algumas experiências que a gente tem estimulado a ter esse diálogo porque o objetivo tanto do gestor municipal da gestão quanto do ministério público do judiciário em geral é a gente assegurar o direito à saúde de toda a população agora muitas vezes o gestor ele se sente incapacitado por várias limitações seja ela financeira lei de responsabilidade fiscal implementações de novas tecnologias muitas vezes ainda não reconhecidas o que acaba tumultuando todo o processo então o que a gente pretende? é evitar essa concessão indiscriminada das demandas descabidas que às vezes ela cerca o risco então eu vou atender foi citado aqui um exemplo eu vou atender uma demanda de um milhão para um paciente e quantos eu vou deixar de desassistir? a gente indo para a parte de medicamento nós sabemos das incorporações tecnológicas da fome que é de medicamentos novos de procedimento e que isso vai trazer também uma qualidade para o paciente a gente reconhece isso mas o sistema está preparado para isso? eu acho que o que a gente tem que olhar com relação ao SUS é o SUS que nós queremos e o que nós temos condição de oferecer nós sabemos que a saúde é um direito de todos é um dever do Estado e a indústria a parte farmacêutica a parte médica a parte de gestão nós não podemos ficar parado só porque não tem financiamento nós não podemos evoluir nós não podemos aprimorar só que isso aí vai causando um colapso que às vezes nós temos tecnologia disponível nós não temos recurso disponível e aí o que vai causar uma desassistência em algum ponto porque o recurso ele é finito ainda mais levando em consideração a emenda constitucional 95 que congelou esses gastos eu acho que isso dificulta ainda mais a execução das políticas o que que essa garantia do direito ela deve considerar? critérios científicos consistentes eu acho que todos que falaram até agora acham que essa a composição de câmara técnica de avaliação de comitês de grupo gestor eu acho que isso fundamenta e assegura cada vez mais uma decisão mais justa ou menos injusta eu costumo falar que desde que eu estou na gestão municipal eu nunca consegui ser justo o que eu tento no dia a dia é ser o menos injusto possível porque entre o que eu pessoa tenho vontade de executar eu tenho limitações burocráticas financeiras do sistema então nem sempre aquela vontade do gestor ele consegue colocar em prática eu acredito que isso também acontece com o ministério público eu acho com todos que lidam com saúde um padrão de segurança para os pacientes a gente vê vários procedimentos eu tive um caso de uma demanda para um tratamento com célula-tronco fora do país que não tinha reconhecimento nenhum foi inclusive uma recomendação do ministério público não tem como eu cumprir se você quiser conversar num diálogo tranquilo se quiser judicializar aí lá não mas eu não posso eu falei então como que eu vou mas o que eu falo para o paciente eu falei mas então vamos sentar os três e vamos conversar porque eu acho que o que for tendo de demanda a gente vê e hoje nós temos do ponto de vista da gestão municipal os dois principais especialistas que o primeiro é o doutor Google que qualquer coisa o paciente já vai já busca aquilo e não quer hoje nós temos uma inversão principalmente do ponto de vista de consulta que o paciente já chega falando o diagnóstico dele o que ele quer ó eu quero que você me faça um pedido de ressonância eu quero que você me faça um pedido de tomografia e quanto menor o município maior a dificuldade do profissional de se contrapor a isso porque ninguém quer ser o ruim ninguém quer falar o não e várias vezes o profissional ele não tem critério para solicitar aquilo isso aí devido a ausência de protocolos clínicos e aí eu trago também a minha culpa da gestão que ela tem que se aprimorar e buscar essas parcerias seja do núcleo de educação municipal através das escolas de saúde pública através do judiciário através da academia para a gente estar se aproximando e aprimorando isso porque nós temos que dividir essa parcela de responsabilidade e o outro que eu falo que muito nas recepções a gente tem um programa de uma rede de televisão que é o bem estar e aí o paciente ele já está esperando e aquilo ali ele já muda totalmente a concepção dele com relação ao que ele espera da consulta então isso também tem sido alguns fatores que agravam ainda mais e a questão da observância do direito coletivo como valor que deve sobrepujar as demandas individuais então já foi falado aqui também dessa questão de pesar isso e nem sempre a judicialização ela consegue mas ela não deve ferir o acesso universal o atendimento integral e eu acho que é um dos maiores desafios do SUS que é a equidade sabe eu acho que um país continental onde nós temos diferença dentro do próprio município e aí quando a gente expande isso para a região nós temos diferença para o estado nós temos uma diferença muito grande e quando a gente vê nível país onde nós temos também legislação portarias que regulamentam tratando todo mundo igual então isso também é um dificultador para a gestão e o que é que o Conasemos propõe quanto representante das 5.570 secretarias municipais de saúde acho que o fortalecimento desse diálogo entre o sistema de justiça e o sistema de saúde esse diálogo interinstitucional com os três níveis que esse diálogo seja tripartite do ponto de vista da gestão de saúde e também com o judiciário que aí eu volto a falar o objetivo nosso ele é o mesmo é assegurar uma saúde e qualidade para toda a população como é um direito constitucional de todo brasileiro o fortalecimento dos comitês executivos estaduais com a participação de representantes dos municípios teve uma fala aqui do doutor Eduardo Preck de Goiás e aí que tem a Cátia e aí assim é bem claro a gente atende mais é uma parceria com o estado só que quem a maioria que executa as políticas públicas que gera mais essa demanda são os municípios então por que a gente não abrir esse diálogo com os municípios sabemos que tem limitação financeira de municípios que às vezes não tem essa estrutura técnica mas eu acho que a gente aprimorando esse diálogo e aí fica a sugestão para a gente estar eu acredito que todos os municípios estão abertos a isso porque é prioridade a gente resolver essa questão pelo menos tentar amenizar esse sofrimento essas alternativas a judicialização então também foi colocada até aqui pela colega de Jatair gente eu chamo de colega porque eu acho que nós todos somos defensores de um SUS de um sistema de saúde de qualidade então já é força do hábito que elas privilegiem os encaminhamentos do hábito para ser atendido no SUS com aquilo que tem então eu acho que não se limitando ou se restringindo a mas que a gente tenha uma visão crítica do que a gente tem muitas vezes a gente não tem isso seja a própria gestão não tem noção do que é que tem na sua região ou às vezes os profissionais não sabem o que é que tem na própria rede própria ou às vezes também o judiciário não sabe da conformação eu vivi no município que eu era gestor anterior a Goianese eu fui gestor durante oito anos e passaram vários promotores teve uma promotora que ela me encaminhou um ofício falando cheguei no município assumi a saúde fui e fiz uma visita nós tivemos um diálogo durante um ano pouco mais de um ano que ela ficou que não gerou nenhuma demanda judicial mas era no diálogo no entendimento e de explicação e de transparência que eu acho que o principal fator é a transparência não adianta o gestor fingir que está fazendo gestão porque isso aí vai demandar para o judiciário o ministério também fazer o que está cobrando porque tem cobrança que não vai ter condição vai judicializar e aquilo ali vai agravar e vai piorar então eu acho que a gente tendo esse diálogo com transparência acima de tudo com respeito eu acho que fortalece cada vez mais essa situação reforçar o setor saúde como protagonista na garantia do acesso eu acho que é a ampliação desse diálogo que a gente faz está aqui o colega do conselho de farmácia do ministério público do trabalho a questão do conselho de medicina que eu achei que estaria também então assim nós temos que nos fortalecer nesse sentido com todas as categorias e não defender e às vezes isso acontece na saúde um corporativismo de defender uma única categoria que essa categoria está sobressaindo sobre os demais e com isso está agravando a questão do acesso à saúde a toda a população nós estamos vivendo aí a questão do mais médicos agora eu acho que independente o que a gente que é o Conasemos até elogiou muito o ministério pela resposta rápida mas o que a gente tem levantamento é que a maioria dessas inscrições que já foram feitas foi migrando de um município para o outro ou de um serviço para o outro isso muitas vezes a dificuldade do gestor de fixar esse profissional então ele tem um vínculo precário uma contratualização precária que muitas vezes é causada pela dificuldade financeira é a lei de responsabilidade fiscal então nós temos várias limitações e acho que nós temos que colocar isso na mesa para discutir porque às vezes o paciente vai foi colocado pela colega do Pará foi para Santarém ontem nós estivemos com a secretária de Santarém para discutir a questão do sarampo que está na região e aí ela nos disse isso o profissional ele chega quando ele vê que ele tem que ir para o interior ou para alguma coisa não, eu não quero mais o que tem de profissionais pedindo para os gestores segura minha vaga que eu vou ver se eu passo na residência a partir do momento que se eu for aprovado na residência não, eu não quero então cadê a priorização do acesso à saúde então isso também são vários fatores que geram dificuldade na gestão municipal e que o paciente não tem culpa disso o usuário que está lá ele não tem culpa é nosso papel prover essa saúde e qualidade mas são dificuldades que a gente tem e que seja considerada a repartição de competência entre os entes federados eu acho que nós temos as instâncias de pactuações tem a CIR que é a comissão intergestora regional temos a comissão intergestora bipartite a comissão intergestora tripartite que é a CIT onde a gente abre esse espaço e por isso da importância do fortalecimento da participação popular seja através de conselho local dos conselhos municipais de saúde que é quem de fato está ali no dia a dia para estar aprimorando isso nós temos um caso Goiás a central de regulação de leito de UTI ela é centralizada pelo estado é o estado que ingere todas as vagas SUS só no mês de novembro eu tive três ações instauradas pelo ministério público mas por que que não e aí era uma promotora que estava no município ela sempre vai com o estado seja claro por ela já não tem como isso é responsabilidade do estado eu aciono o estado ela saiu de férias outra assumiu fala não você está aqui mais perto como é tripartite o direito a saúde é um direito todos é um dever do estado e aí no município onde eu tenho um poder e aí foi colocado aqui também e até só para lembrar o que a colega anterior falou o estado de Goiás ainda não pagou a contrapartida então esse ano nós não recebemos nada de nenhum programa nem de estratégia saúde da família nem de assistência farmacêutica nem de saúde bucal nem de SAMU nem de UPA nem de saúde mental nem de saúde prisional então isso dificulta nem de terapia renal substitutiva e aí eu ainda sofro uma ação onde eu tenho com um paciente eu gasto 80 mil reais eu estou falando de um município de 70 mil habitantes eu sou sede regional e ainda vou conseguindo suprir isso a minha média de investimento ela está na casa de 22% onde o constitucional é 15% e quando eu tenho por outro lado o estado que não faz a sua aplicação do mínimo constitucional então isso causa um desequilíbrio na balança e ninguém vai conseguir fazer milagre alguém vai pagar o preço disso e quem tem pago expressão vidas da população que fica desassistida e aí são sobre essas experiências eu acho que já foi colocado aqui também no caso específico do município que eu estou gestor a gente começa agora na próxima semana já oficializando uma câmara técnica de avaliação também municipal com a promotoria o município e uma faculdade de medicina nós estamos cedendo esses servidores no caso do município nós criamos um núcleo de educação permanente municipal que elabora protocolos clínicos diretriz terapêutica para o município abrindo isso também para a região para quem tiver interesse e aí já a convite do ministério público nós estamos fortalecendo isso e criando essa se vai ser câmara comissão nós não definimos o nome ainda para estar fazendo essa avaliação então hoje nós já diminuímos e muito o que teve de demanda judicial e aí assim falando da próxima semana porque é quando a promotora volta de férias e é com quem a gente tinha aberto esse diálogo então assim são experiências e aí o que eu queria pedir aqui é até um apelo para o ministério público os gestores eu acho que nós temos gestores e gestores mas estão abertos para essa discussão e querem oferecer uma saúde e qualidade querem discutir querem ter responsabilidade sobre isso então vamos abrir para o diálogo o Conasema está à disposição tem sido parceiro então assim vamos abrir isso vamos fortalecer porque o resultado disso é uma saúde e qualidade para a população é um sistema cada vez mais universal e cada vez com mais equidade e outra questão também é a regulação com relação a Conitec que a gente sabe também que é um outro desafio amorosidade que é o nosso sistema burocrático eu acho que seja para incorporação de tecnologia para reconhecimento muitas vezes sem critério ou muitas vezes também a Conitec ela não é respeitada então eu acho que nós temos que ter um amadurecimento também do ponto de vista de gestão não só municipal mas de todos os níveis onde nós possamos reconhecer que o SUS que o sistema de saúde ele é um patrimônio de todos os brasileiros que nós devemos nos orgulhar e principalmente nós devemos confiar nele porque a partir do momento que nós não confiamos no SUS enquanto um sistema universal e de todos os brasileiros nós nunca vamos valorizar eu acho que isso e dentro do SUS abrindo a gente vê a atenção básica onde todos falam que a atenção básica a literatura fala que ela resolve 80% só que uma atenção básica resolutiva ela é cara e nós não vemos ninguém entrando com nenhuma ação e aí eu falo tanto por parte do judiciário quanto por parte da gestão também e aí é um trabalho que o Conasem tem resgatado nos últimos dois anos para ir para uma ampliação de estratégia de saúde da família para fortalecer a atenção básica a gente vê muita discussão muita briga para eu ampliar a atenção especializada atenção hospitalar mas de fato a básica que é o único nível de atenção que é executado nos 5.570 municípios infelizmente a gente não prioriza então eu acho que é um exercício que nós devemos fazer e de repensar o SUS que queremos o sistema de saúde universal que foi proposto e que está em vigor se devemos continuar ou não eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer e que eu queria deixar aqui a todos vocês e pedir desculpa também pela questão do horário que eu vou ter que me retirar obrigado a todos obrigado doutor tem a palavra o excelentíssimo representante do conselho federal de farmácia Everton Borges boa tarde bom primeiramente boa tarde a todos aos bravos resistentes aqui nessa sexta-feira tarde que continuam aqui conosco começo já agradecendo aqui a doutora Vanessa por esse espaço concedido aos farmacêuticos mesmo que ontem nós já tivemos aqui a presença de um farmacêutico nosso colega Ronald dos Santos que preside o Conselho Nacional de Saúde esteve aqui conosco ontem mas ele trouxe o enfoque do controle social e eu trago aqui o enfoque dos farmacêuticos do sistema federal de farmácia conselho federal e conselhos regionais de farmácia antes de mais nada eu declaro que não possuo nenhum conflito de interesse na área de medicamentos e insumos farmacêuticos também não tem nenhuma ligação com a indústria farmacêutica eu vou começar aqui essa minha intervenção com uma pergunta que eu fiz a mesma pergunta que eu fiz há um mês atrás numa participação do TRF4 de um convite da escola da magistratura indicado pelo doutor Clênio Schultz e o doutor Gebran eu vou fazer a mesma pergunta para vocês aqui quem iniciou o dia de hoje sob efeito de drogas aqui se juntam a mim então porque eu também iniciei o dia de hoje sob efeito de drogas eu utilizo um antihipertensivo e todos os dias e essa colocação é importante porque muitas pessoas quando a gente fala em drogas pensam só nas drogas ilícitas nós estamos falando nas drogas listas também chamadas de medicamentos e isso é para que a gente também pense um pouco naquilo que nós farmacêuticos encontramos muitas vezes principalmente dentro do sistema de justiça porque muitos dos operadores do direito ainda quando se referem a saúde falam apenas em médicos e hospitais e nós estamos conseguindo avançar muito nisso e hoje e ontem principalmente com as intervenções que nós tivemos aqui nós já percebemos um avanço nesse conhecimento do sistema de justiça com relação a complexidade do sistema de saúde e dessa grande equipe de profissionais que atuam no sistema nós não podemos imaginar um posto de saúde com 30 médicos trabalhando e nenhum outro profissional de saúde junto a esses médicos simplesmente não funcionam mas temos que lembrar que um médico para poder resolver as demandas de saúde normalmente por volta de 70% da decisão médica depende de um exame laboratorial um médico sem exames laboratoriais dificilmente terá uma resolutividade e um médico sem medicamentos também terá muito pouca resolutividade na sua prática diária eu começo com essas fotos aqui demonstrando que os medicamentos eles envolvem uma alta tecnologia ciência e tecnologia mas nós temos uma realidade principalmente dos municípios de uma precariedade do sistema que recebe e que demanda essa alta tecnologia nós temos na realidade ainda uma necessidade muito grande com relação ao avanço da assistência farmacêutica no nosso país aqui muitos ou a maioria falou realmente com relação a falta de medicamentos e a realidade que nós temos hoje é essa filas prateleiras vazias e assistência farmacêutica que muitas vezes se resume a isso um paciente saindo da farmácia pública com uma sacolinha cheia de blisters sem a mínima informação do que ele fará com esses blisters todos parecidos comprimidinhos brancos azulzinhos amarelinhos que ele leva para casa muitas vezes analfabetos sem nenhuma pessoa para ajudá-lo a entender o que ele fará com esses produtos tão caros e tão difíceis de se obter nós vamos mostrar essa foto mais adiante de novo para vocês terem mais informações sobre isso justificando claramente a nossa presença nesse contexto nós farmacêuticos porque nós estamos diretamente inseridos nesse campo da judicialização da saúde já foi falado várias vezes que nós temos mais de um milhão e setecentos mil processos relacionados à saúde e a grande maioria ainda são relacionados com medicamentos e aqui que eu quero que eu quero que vocês observem muito que a minha proposta e o meu propósito aqui hoje é tentar resolver esses 30 ou 40% dos medicamentos judicializados que são aqueles previstos nas listas públicas aqueles que são de obrigação dos municípios dos estados e da união se nós tivermos foco nisso aqui pelo menos nós poderíamos resolver uma parcela bastante significativa de tudo que é judicializado se nós tivermos pelo menos uma assistência farmacêutica que funcione nós podemos diminuir por exemplo 40% da judicialização de medicamentos porque nós teremos os medicamentos que não são incorporados que não tem registro que são uma outra parcela que eu não vou me ater aqui hoje eu vou me ater aqui ao que é obrigação do serviço público de saúde aqui uma pesquisa da confederação nacional de municípios com 4.168 municípios que responderam 49 deles disseram que enfrentam ações judiciais e os medicamentos estão lá naquele percentual que eu falei 78% desses municípios que responderam disseram que os medicamentos são realmente os maiores itens judicializados e aqui bastante interessante porque quais são as dificuldades para se cumprir as ações falta de recursos o primeiro mas aqui falta de profissionais adequados falta de estrutura para poder atender essas demandas de saúde demandas judiciais então confirmando aquilo que eu falei anteriormente medicamentos realmente do ponto de vista dos municípios itens mais judicializados e uma grande dificuldade de responder essa demanda judicial na área de medicamentos opa está difícil aqui o nosso medo sempre foi esse de os palestrantes de enfrentarem esse passador de slides aqui por favor aí é melhor pode passar aí melhor aí mais um mais um mais um aí e eu trago para vocês essas duas concepções antagônicas aqui do medicamento medicamento é um insumo essencial que deve estar disponível à população isso fica claro aqui durante todo o dia de ontem e de hoje mas o medicamento também é uma mercadoria com grande potencial de lucratividade e aí começam a aparecer as distorções que nós veremos daqui para frente o próximo por favor o mercado farmacêutico hoje no Brasil faturamento de 63 bilhões 85% dos insumos importados para a fabricação de medicamentos estamos na oitava posição mundial projeção de quinta posição comunicado farmacêutico no mundo em 2021 em 2016 214 empresas com registro sanitário comercializaram produtos no Brasil em 1798 apresentações comercializadas com 1793 princípios ativos oito laboratórios nacionais estão entre os 20 que mais vendem medicamentos que mais fornecem medicamentos nesse contexto genérico que são a maior participação no mercado a divisão do mercado 59% do varejo 41 institucional entende-se por institucional 52% do governo 25 hospitais 11 clínicas e 12 outros estabelecimentos de saúde e o varejo nossas 84.256 farmácias aqui no Brasil faturamento de 50 bilhões em 2016 divisão do varejo 61% dos medicamentos similares 21 de referência 18 genérico próximo dados aqui do ministério da saúde da interfarma alguns valores da judicialização lá no ministério da saúde total de 1 bilhão 324 milhões alguns dados já mostram mais um valor maior até de 1.6 bilhão mas mostrando também o medicamento enquanto mercadoria enquanto lucro da indústria também nesse contexto muito forte da judicialização não podemos esquecer o programa farmácia popular tivemos a desativação do farmácia popular nós ainda mantemos ou aqui tem farmácia popular em 34.600 farmácias privadas presentes em 4.469 municípios que atenderam em 2016 mais de 21 milhões de pessoas e o programa teve recursos destinados do início até 2016 mais de 12 bilhões de reais para esse programa específico que tem uma relação com o componente básico da assistência farmacêutica de medicamento como mercadoria para medicamento como insumo essencial do SUS nós temos que entender que existe uma alta complexidade nessa assistência farmacêutica principalmente nas responsabilidades entre as três esferas de gestão no que diz respeito ao financiamento a logística a dispensação dos medicamentos o próximo temos dois marcos regulatórios importantíssimos a política nacional de medicamentos e a política da assistência farmacêutica vejam ali que nós temos um conceito de assistência farmacêutica que engloba desde pesquisa desenvolvimento produção seleção programação aquisição distribuição dispensação isso nós conhecemos isso nós estamos vendo mesmo que a pessoa ainda seja muito menor do que nós precisávamos mas nós não estamos encontrando ainda acompanhamento e avaliação de sua utilização na perspectiva de obtenção de resultados concretos eu vou repetir algumas vezes o que eu vou falar agora no decorrer dessa palestra não basta colocar o medicamento na mão do usuário esse medicamento tem que ser efetivo ele tem que resolver o problema de saúde no qual ele foi disponibilizado e o que nós estamos vendo hoje quando a gente fala em acesso é simplesmente entregar aqueles blisters nas mãos dos pacientes e isso não está sendo efetivo isso não está resolvendo o problema de saúde daquele paciente próximo mas pra gente eu vou passar rapidamente nisso porque tem essa complexidade a assistência farmacêutica é dividida em componentes isso aqui tudo está na rename que foi publicada semana passada foi publicada dia 22 agora semana passada rename 2018 lá vocês vão encontrar toda a organização da assistência farmacêutica com relação ao financiamento qual é a responsabilidade de cada ente mas rapidamente aqui nós temos os três componentes básico estratégico especializado lembrando que a rename agora de 2018 ela incorporou 11 medicamentos excluiu um e alterou dois ela deve ter 879 medicamentos agora previstos na relação nacional de medicamentos mas isso não quer dizer que todos os 5.570 municípios precisam ter na sua relação municipal 879 medicamentos previstos na relação nacional próximo por favor gastos com medicamentos públicos aqui alguns dados do DAF vejam como diminuiu de 2016 para 2017 nos três componentes a metade de recursos foram aplicados em 2017 nos três componentes da assistência farmacêutica então aqui já mostra também aquilo que todos estão falando sobre subfinanciamento sobre dificuldade de se manter o mínimo necessário para atendimento da nossa população próximo componente básico aqui nós temos a coparticipação das três esferas 5,58 reais por habitante ao ano pelo governo federal 2,36 por cada estado e cada município então a questão da população é importante existe também toda aquela necessidade do IBGE atualizar a população de cada município porque essa população está defasada também isso vai ter impacto no recurso financeiro que chega ao município o próximo aqui nós temos algumas informações também com relação ao componente básico que além dos medicamentos nós temos também insulina é medicamento mas contraceptivos orais injetáveis e também alguns outros produtos para saúde como o DIU de Acfragma também no componente básico próximo por favor do estratégico aqui também nós temos as doenças que são tratadas por eles o financiamento do componente estratégico fica por conta do ministério que distribui aos estados que por sua vez são responsáveis por armazenar e enviar aos municípios veja que também aqui entra uma complexidade de logística nós estamos falando de medicamentos muitas vezes termolábeis que dependem de armazenamento dentro de temperaturas adequadas e nós temos feito algumas inspeções nós do sistema de conselhos de farmácia identificando uma precariedade muito grande também no nível estadual com relação a câmeras de armazenamento desses medicamentos a logística os veículos que transportam esses medicamentos até os municípios então é uma outra complexidade também a logística quando os medicamentos são de responsabilidade do Ministério da Saúde que são destinadas aos estados e os estados tem que transferir para os municípios o próximo aqui do componente especializado eu chamo a atenção que o paciente para ter acesso a esse componente ele precisa ser enquadrado num protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica consequentemente nós vamos encaminhar esse paciente para exames laboratoriais exames muitas vezes também de alto custo também enfrentando filas para que ele possa ter o diagnóstico ter o enquadramento do protocolo e aí então acessar esse medicamento de alto custo medicamento especializado aqui também tem uma complexidade com relação a organização os três grupos o grupo 1 subdividido no grupo 1A e 1B e tudo isso também tem várias questões que envolvem o financiamento e a logística desses medicamentos próximo uma tabelinha também mais resumida aqui essa apresentação fica para vocês mas lembrem-se como eu já falei a Rename traz tudo isso bem organizado tem um capítulo que fala por ordem alfabética do medicamento se identifica qual é o componente que ele está pertencendo e lá se define as responsabilidades pode passar ao próximo medicamento como insumo essencial quando não existe um protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica o que a lei 12.401 nos diz que nós devemos seguir a relação de medicamentos a Rename a nacional ou a estadual ou a municipal então uma importância muito grande de nós definirmos uma relação de medicamentos nessas três esferas próxima por favor lembrando que sempre para se incluir ou excluir um medicamento dessas listas nós temos que observar a farmacoeconomia uma análise de custo-benefício custo-efetividade custo-minimização custo-utilidade então são análises que são muito bem feitas para se definir também se nós vamos incorporar ou não medicamento em uma daquelas listas o próximo e aqui nós temos aquela outra complexidade que é a aquisição de medicamentos no sistema público nós temos aqui a lei 866 que define algumas modalidades convite tomada de preços concorrência a lei 10.520 que define licitações denominadas de pregão então nós temos uma complexidade uma dificuldade muitas vezes do município também utilizar essas modalidades de uma forma adequada nós temos aqui alguns interesses da indústria outras vezes ela demanda mais para o distribuidor participar de licitações lembrando que em algumas situações nós temos alta inadimplência de municípios com pagamento desses fornecedores então também existe um risco as indústrias estão mais focadas em doenças raras e medicamentos oncológicos isso que é compra centralizada do Ministério da Saúde e os municípios acabam também muitas vezes dependendo de distribuidores e isso também interfere muito nessa questão da aquisição de medicamentos principais problemas que nós estamos do ponto de vista farmacêutico nós estamos identificando quando nós falamos de judicialização municípios ainda sem farmacêuticos plano municipal de saúde onde o capítulo da assistência farmacêutica na verdade não é um capítulo é uma frase ou um parágrafo então não há planejamento algum da assistência farmacêutica nós temos municípios sem relação de medicamentos padronizada nós temos quando tem uma relação municipal às vezes ela tem muitos itens nós temos a dificuldade de manter esses estoques dessas relações às vezes a relação municipal é organizada por nomes comerciais os municípios então reclamam dificuldade de selecionar um exagero às vezes de medicamentos nessa relação medicamentos vencidos condições sanitárias precárias de armazenamento falta de um sistema informatizado muitos municípios ainda não tem um sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica informatizado e a inexistência de comissão de farmácia terapêutica a gente sabe que muitos municípios tem dificuldade de manter o próprio médico o próprio farmacêutico o próprio enfermeiro e nós precisamos além de ter esses profissionais também o município ou pelo menos uma região constituir uma comissão de farmácia terapêutica de uma forma bem simples uma CFT seria uma mini-conitec foi falado anteriormente aqui de um núcleo de apoio de uma comissão que estão construindo em alguns municípios o secretário anterior que me antecedeu falou que está construindo algo similar com outras denominações mas o objetivo é que nós tenhamos esse colegiado composto por farmacêuticos por médicos por enfermeiros por odontólogos que vão definir uma relação municipal de medicamentos que atenda de fato aquela população o próximo lembrando como eu falei no início medicamento é uma droga também lícita que muitas vezes causa danos muitas vezes causa dependência e também ela é responsável com alguns dados que estão nos mostrando 28% de visitas ao pronto atendimento relacionados com o uso indevido de medicamentos e aqui nós temos uma série de questões que envolvem o uso inadequado uso irracional de medicamentos eu passo a próxima por favor mas eu quero chamar a atenção para adesão ao tratamento como eu falei vou repetir mais uma vez não basta colocar o medicamento nas mãos do paciente esse medicamento tem que ser efetivo tem que resolver o problema de saúde diabetes 50% dos pacientes não aderem ao tratamento hipertensão 60% não aderem ao tratamento doenças gástricas 58% não aderem idosos admitem que 62% abandona o tratamento colesterol alto com o passar dos meses o abandono vai crescendo o que significa isso? todo o esforço todo o custo para colocar o medicamento nas mãos do paciente não está resolvendo o problema dele aquele diabético vai continuar indo para o serviço de saúde vai continuar sendo internado aquele hipertenso vai continuar tendo acidente de vascular cerebral então as consequências continuam a patologia continua evoluindo porque o medicamento não está sendo efetivo o próximo aqui um dado interessante a equipe de saúde da família direcionou alguns pacientes para consulta com farmacêutico acompanhamento farmacêutico que nós tivemos aqueles dados hipertensão arterial o farmacêutico conseguiu garantir 90% de controle antes da consulta com farmacêutico acompanhamento era 52 diabetes de 34 passou para 72 slipidemia de 46 para 90% quando o farmacêutico conseguiu trabalhar com o paciente e conseguiu tornar aquele medicamento efetivo nós conseguimos resolver muito o problema de saúde daquele paciente o próximo um trabalho lá de Porto Alegre da minha cidade Secretaria Municipal de Saúde nosso colega coordenador da assistência nos passou esses dados 6 em cada 10 pacientes que recebem insulina ao chegarem em casa congelam a insulina depois de congelar pode botar fora que ela não tem mais ação nenhuma imaginem o custo o esforço para se colocar o medicamento na mão do paciente mais uma vez eu repito não basta colocar na mão do paciente tem que torná-lo efetivo se a gente coloca a insulina na mão do paciente ele não tem informações adequadas acontece aquilo ali aquela foto ali onde é que está o dado ali um em cada três apresentam lipodistrofia aplicaram sempre no mesmo lugar uma espécie de calo no local de aplicação não vai mais absorver aquela insulina então não é uma mínima informação do rodízio de braços pernas para fazer a aplicação então aquela insulina também não está mais sendo efetiva o próximo dispensação de medicamentos aqui é um conceito que envolve o profissional farmacêutico não é a entrega nós temos uma diferença o próximo entre dispensação e entrega e aqui nós temos um outro ponto bastante importante nós conselhos caracterizamos as farmácias públicas como farmácias públicas os municípios judicializam alegando que não são farmácias são dispensários e nós temos então duas classes de pacientes o paciente que tem acesso a farmácia privada comercial onde tem farmacêutico o tempo inteiro onde ele recebe medicamento industrializado na embalagem inviolável e temos o paciente do SUS que não tem acesso ao farmacêutico que tem recebe aquela sacolinha que eu coloquei para vocês antes ali os blisters todos juntos uma grande parte das farmácias ainda trabalham dessa forma o próximo então aqui eu quero separar dispensar e entregar não são sinônimos dispensar é um ato farmacêutico que engloba realmente o controle efetivo a informação adequada para o paciente resolver o seu problema o próximo aqui um conceito de farmácia clínica pode passar também que meu tempo está terminando e aí eu passo do trabalho do farmacêutico no sistema de justiça lá em Porto Alegre na defensoria pública com o trabalho do conselho regional nós já temos hoje o farmacêutico concursado na defensoria pública do estado e aqui nós temos o ato que respalda o farmacêutico nesse contexto de elaboração de laudos técnicos pareceres técnicos notas técnicas um decreto 85878 que regulamenta 3820 estabelece atividades do farmacêutico nesse campo o próximo e aqui sim a ação efetiva do farmacêutico na defensoria pública mostrando que uma intervenção farmacêutica junto ao prescritor no caso do rituximab reduziu aproximadamente 26.500 no tratamento pois o médico atendeu a solicitação do farmacêutico e fez uma nova prescrição linalidomida redução de 21.600 as acetinas redução de 38.400 com a intervenção farmacêutica junto ao prescritor isso foi possível com relação a adequação de dosagem e aqui por fim eu trago um outro ponto importante pode voltar a um ali que a gente tem essa questão das irregularidades de corrupção 2007 2008 nós já tivemos várias operações aqui deflagradas pela polícia oriundas de denúncia do ministério público mas mostrando que nós temos aqui essas operações pode passar o próximo aqui só as mais atuais que eu estou trazendo todas elas envolvendo medicamentos o próximo e aqui os 10 passos farmacêuticos para reduzir a judicialização aquilo que eu quero finalizar com vocês planejar a assistência farmacêutica instituir uma comissão de farmácia terapêutica para que a comissão consiga definir uma relação municipal de medicamentos nós tivemos um estudo agora recente mostrando que de 40 municípios com relação municipal tem municípios com 400 itens municípios com 47 itens municípios sem farmacêutica definindo aquela relação municipal no momento que ele colocou um farmacêutico ele corrigiu aquela relação municipal acabou reduzindo de 400 para 260 e poucos medicamentos isso teve um impacto de 66% da redução dos gastos com medicamentos daquele município e aqui os outros passos que nós temos também que vocês terão acesso depois pode passar e aí o último slide que eu finalizo com vocês aqui então nós temos uma necessidade também de trabalhar em conjunto nós temos a disponibilidade também de participarmos enquanto conselho de fiscalização profissional de forças tarefas já temos várias experiências com relação a isso principalmente nas farmácias públicas nos locais de assistência farmacêutica de estados e municípios nós temos também termos de cooperação com o ministério público defensoria tribunais de justiça farmacêuticos que atuam não só nos nates jus nos nates de secretaria de saúde mas também estamos agora ampliando a presença do farmacêutico nas defensorias públicas e também no ministério público como já foi falado algumas vezes e é isso que nós nos propomos também de ampliar essa presença do farmacêutico além do sistema de justiça também no sistema de saúde o próximo aí acho que ele é e finalizo então com a própria palavra aqui do doutor Cleino Schuss juiz federal do TRF4 onde ele também defende muito isso o judiciário deve legitimar o marco regulatório das instituições de saúde em especial no que se refere ao direito farmacêutico assistência farmacêutica farmacovigilância farmacoeconomia atuação mercadológica isso pode ser um importante instrumento de análise dos juízes no Brasil muito obrigado desculpe ter passado o tempo muito obrigado a comissão organizadora informa que devido ao avançar do horário nós não realizaremos o intervalo de coffee break porém a mesa está posta durante 20 minutos quem quiser servir estará à vontade neste momento tem a palavra o excelentíssimo procurador do trabalho doutor Afonso Pinheiro Rocha opa boa tarde quase noite a todos vou procurar ser bem breve aqui com vocês e basicamente eu almejo responder uma pequena pergunta o que é que o MPT está fazendo aqui em judicialização da saúde isso deve ser alguma coisa que muitos dos senhores estão perguntando mas acredito que ao final desta apresentação que eu vou procurar agilizar um pouco vocês vão entender que eu estou aqui muito mais para buscar uma forma de potencializar a atuação de vários ministérios públicos do que efetivamente chover numa olhada o nosso objetivo aqui é incitar uma reflexão sobre o perfil do Ministério Público do Trabalho e a postura institucional dos procuradores na atuação da saúde e dizer para vocês que de fato existe a gente atua em saúde e tem atuado até com muito sucesso em parcerias com vários MPs apresentar uma visão geral do desenvolvimento do nosso projeto nacional chamado Saúde na Saúde que já rendeu vários frutos em parceria com vários ministérios públicos estaduais apresentar umas noções gerais sobre algo que ninguém às vezes se recorda que é a chamada NR32 é quase a mesma coisa que a RDC50 da Anvisa a gente sabe que existe está lá mas como é que isso se traduz numa pauta prática para minha atuação enquanto Ministério Público e discutir como é que isso tem impacto na judicialização da saúde e eu começo com um momento de reflexão a minha apresentação com duas palavras medo e esperança judicialização da saúde pessoal decorre de medo é medo de ficar sem um tratamento é o medo de morrer e a gente está falando aqui muito de como é que eu diminuo o processo como é que eu atendo o cidadão a gente está esquecendo que existe um sentimento de medo lá atrás e existe um medo que a gente não está lembrando que não estamos lembrando que saúde não é só recurso não é só estrutura não é só fornecimento de medicamento não é só fornecimento de leito são pessoas que fazem saúde eu pergunto a gente consegue fazer saúde de excelência se o profissional da saúde não for minimamente tratado e aí eu entro numa questão será que algum dos senhores aqui lembra aquela sensaçãozinha de frio na barriga antes de receber um resultado vai controlar a diabetes vai ver se as taxas estão alteradas e levar um carão em casa essas coisas simples do dia a dia aí eu pergunto alguém lembra do medo de algum ente querido receber um resultado de uma biópsia você um ente querido aí agora eu pergunto aos senhores se os senhores tivessem que ter o medo de saber que estavam trabalhando furaram o dedo porque estavam há 24 36 horas trabalhando direto de um paciente fonte soropositivo com carga viral alta e você tivesse que estar lá no outro dia para trabalhar e se você tivesse que passar se você tivesse que literalmente parcelar a sua paz de espírito em 30 60 e 90 que é o básico dos protocolos de teste de soroconversão será que você ia se sentir bem será que você ia estar lá prestando o serviço bem será que você ia estar lá prestando esse SUS de integralidade excelência que todo mundo deseja será que você iria estar prestando um serviço bem se você não soubesse ou não tivesse nenhuma resposta da administração sobre como você ia lidar um protocolo clínico ou quando você recebe sem nenhum acompanhamento a posteriori de cunho psicológico ou até dos próprios efeitos da terapia de preventiva antirretroviral eu exorto aqui a todos os senhores conversem com os profissionais de saúde na minha terra no meu Ceará tem um ditadozinho que diz que só o que ilustra as ideias é sola de sapato gasto então eu compacto aqui com a postura de que quem atua em saúde tem que estar lá no campo tem que estar lá conversando com as pessoas pensem nesse medo pensem no medo de todo dia estar nesse excesso de jornada e eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês que são alarmantes sobre a acidentalidade no trabalho esse é o primeiro momento de reflexão sobre esse sentimento que é o medo e o segundo é a esperança porque é que se judicializa também por esperança por esperança naquela promessa constitucional inconsequente esperança de que aquele papelzinho que vai na justiça vai mudar a minha vida para colocar um medicamento ou eu ter acesso a uma UTI ou alguém que eu amo não vai embora não vai morrer e esperança que eu tenho aqui vendo os senhores senhoras discutindo esse tema e tendo a distinta alegria e oportunidade de poder aprender um pouquinho com vocês eu só queria trazer alguns pontos eu vou correr com o tempo até para não cansá-los mas o Ministério Público do Trabalho vem iniciando um papel de atuação em saúde especialmente em condições de saúde e segurança dos profissionais de saúde ou seja a gente aborda toda a saúde e aí se pergunta ah mas isso é atribuição de vocês sim suma 736 do ST normas e observância de normas de saúde e segurança do trabalho independente do âmbito público ou privado são atribuição da Justiça do Trabalho via de consequência do Ministério Público do Trabalho analisamos também contratações nos serviços de saúde e situações que se relacionam com a saúde desde 2014 temos evoluído no nosso modelo de atuação culminando com 2016 um projeto nacional chamado Saúde na Saúde que almeja a atuação interinstitucional de todos os ministérios públicos em atuações articuladas para essa pauta da saúde ah mas o que é que isso tem a ver com o trabalho tem a ver com o trabalho porque se não há uma contratualização adequada você está violando concurso público antes do regime jurídico administrativo o Ministério Público do Trabalho tem vários destaques com o MPS também para a observância do concurso público a posteriori outro ponto que nós vamos falar aqui quem é que hoje não está vendo a OS realização da saúde todo o ente público que é um OS para chamar de sua e não por mais motivos de fato ela apresenta algumas celeridades de contratação de aquisição de bens e serviços e prestação de serviços mas ela é nova nós temos um direito administrativo centenário estabeleceu limites e formas de contratação e o fenômeno das OS tem o que? 20 anos são decisões recentes do Supremo que fixam balizas então a gente está literalmente em terreno novo e como é que a gente aborda isso? e lembrem-se OS são entes privados que tem que contratar pessoal a gente está vivendo um momento da reforma trabalhista como é que isso vai impactar nas relações de trabalho dos profissionais de saúde e por via de regra como é que isso impacta no oferecimento de serviços em saúde então está conectado outra quem de vocês atuando nas suas comarcas não sabe que um dos primeiros sinais de colapso do serviço de saúde é greve dos terceirizados se você não tem limpeza o hospital para se você não tem técnicos de enfermagem funcionando o hospital para se você não tem coleta adequada de lixo hospitalar que via de regra é terceirizado o hospital pode vir a parar então pessoal o MPT procurou se inserir nessa rede e tem tido resultados concretos alguns dos senhores aqui já tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar e aprender com os senhores e já entregar alguns resultados concretos que a gente vai falar mas além disso a gente percebeu que a pauta é toda unificada não há saúde adequada se você não atacar a causa do desvio a gente está aqui falando de judicialização pouco se falou em corrupção pouco se falou em design de recursos que estão saindo da saúde se fala em financiamento quando é que a gente vai fechar os gargalos os senhores sabem que a saúde é um campo fértil para fantasmas é um campo fértil para contratações irregulares é um campo fértil para você ter situações onde você tem a escala do cirurgião não batendo com a escala do anestesista você vai ter cirurgia? não mas o estado está pagando e está computando duas jornadas você tem na saúde vínculos excêntricos o termo é basicamente esse qual é a relação de um preceptor que está lá no hospital público fazendo ronda de pacientes mas pela universidade essa universidade tem convênio adequado? está tendo contrapartida adequada? ou seja ou é só mais uma utilização do público pelo privado sem uma contrapartida sem um retorno? a gente já bateu mais de 18 estados com as forças tarefas do Saúde na Saúde e a gente vai vendo que mesmo no Pará a gente tem cronograma para ir também no norte a gente foi Rio Branco já foi em Porto Velho mas a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá a gente tem atuações em Marabá já tivemos em Marabá também então a gente percebeu que a gente precisa dessa rede articulada contratação podem olhar muitos dos recursos que poderiam ir para a própria saúde estão se esvaindo aonde? em demandas legítimas na justiça do trabalho porque a contratação de várias empresas terceirizadas em vários contratos não observava adicionais como insalubridade sem insalubridade pessoas da limpeza de hospitais resíduos hospitalares resíduos infectantes e não existe previsão contratual e aí a gente fica naquela ah não está no contrato ah eu não pago ah vai na justiça ah vai ter que ter responsabilidade subsidiária do ente público porque que a gente não está atuando lá atrás no design contratual na fiscalização ah isso é patrimônio e eu posso dizer aos senhores da minha experiência lidando com promotores de saúde das duas uma ou os promotores de saúde deveriam ter atribuição para improbidade ou para acompanhamento de questões de patrimônio ou no mínimo deveriam ter uma atuação integrada muito próxima o pessoal do patrimônio deveria estar junto de vocês para identificar essas irregularidades e o MPT busca muitas vezes tentar fazer essa ponte fazendo essas representações entre órgãos do próprio Ministério Público até porque para mim o design contratual impacta meio ambiente é muito comum a gente pela fiscalização das condições de transporte de material infectante lixo hospitalar tem toda uma série de regras de saúde segurança do trabalho com manejo do lixo e o que é que a gente mais encontra nessas nossas andanças você é uma empresa de coleta de lixo hospitalar vamos pensar aqui você vai pegar o lixo você tem até o seu carrinho lavável as bombonas o tratamento adequado mas você vai levar para uma central de tratamento para ensinaramento separação adequada etc ou você vai fazer um breve desvio na rota vai pegar dois quilômetros de pissarra e vai jogar todo aquele lixo hospitalar infectante péfuro cortante no lixão se você não tem a fiscalização adequada do contrato pelos gestores a empresa de lixo vai fazer isso e não é à toa que um problema grande que a gente tem é o que o trabalho dos catadores de material reciclável com acidente com material biológico que vem dos hospitais e você tem agora a interface com o meio ambiente resíduos infectantes caindo em lençóis de corpos d'água já pegamos um local que era no nordeste era uma cisterna desativada por conta da seca o município estava sem o contrato da coleta de lixo o que é que eles faziam pegavam todo descarpac jogavam dentro da cisterna da cisterna desutilizada virou como se fosse uma grande uma bombona gigantesca que era a cisterna e aí você vai ter ou não vai ter infiltração comprometimento dos corpos d'água que eventualmente existam ou você tem ou não tem um problema ambiental você tem então saúde está literalmente em tudo que você possa imaginar e está no trabalho também quero mostrar aqui para vocês existe o observatório digital de saúde e segurança do trabalho o ministério público do trabalho tem um portal que compila os dados da previdência social e da acidentalidade do ministério do trabalho emprego à época e ministério do trabalho agora e o que ele será que eu não sei ainda mas quando a gente pensa em acidente do trabalho a gente pensa numa obra a gente pensa num capacete numa bota vocês forem olhar 9 vírgula flutuou um pouco porque os dados são em tempo real mas por volta de 9,20% de todos os acidentes de trabalho no período de 2012 até consolidado de 2017 foram em atendimentos hospitalares então cada podemos pensar assim um em cada dez acidentes do Brasil são de profissionais de saúde são pessoas ligadas à saúde e são como eu falei acidentes a maioria dentro desses 9,22% são acidentes com material péfuro cortante a grande maioria e a grande maioria vai levar a isso e aí vocês pensam ah, mas é porque os outros setores têm subnotificação saúde também tem subnotificação e é um problema de saúde pública conversem com qualquer pessoa que teve que fazer a profilaxia retroviral você vai ouvir histórias de angústia depressão e isso acompanhado de efeitos maravilhosos que são náuseas vômitos diarreia constante febres cefaleia dores nas articulações então você tem as pessoas e as pessoas têm medo de notificar que sofreram um acidente porque senão elas podem perder o emprego e é essas pessoas que estão fazendo a saúde bom então você tem terceirização irregular na saúde que é um tema que nos interessa muito do que é fantasma do que é nepotismo migrou para essa contratação externa por quê? porque falta transparência não é à toa que nas organizações do terceiro setor nós identificamos calotes recorrentes ou descumprimentos recorrentes de direitos trabalhistas que foi o ministério público do trabalho que foi o proponente e coordenador da ação 3 2018 da ENCLA estratégia nacional de combate à corrupção procurem existe um diagnóstico nacional agora foi aprovado na plenária agora semana retrasada onde nós identificamos as brechas do design então aqui de forma nenhuma estou dizendo aqui que não deve ser utilizado esse mecanismo isso é uma opção válida do gestor é uma opção válida da sociedade mas nos que compete aqui ao ministério público lutar para que aquele perfil aquele marco normativo seja transparente seja passível de controle e o design não gere conflitos de interesse como nós verificamos procurem nós tivemos agora recentemente o relatório da CPI das OS em São Paulo a Assembleia Legislativa lançou esse relatório vejam as falhas de design e tudo isso pode ser trabalhado como produtos dessa ação da ENCLA nós temos modelos de notificação recomendatória baseada em um case de sucesso em Porto Velho a colega que depois vai poder atestar nas nossas conversas ali de coffee break o sucesso que nós tivemos nós temos taques com marcos normativos para OS no próprio Rio de Janeiro onde é um problema sério de OS e nós temos uma pauta progressiva de articulação com o MP estadual nesse campo e assim a saúde é uma brincadeira pessoal de fraudes e irregularidades que a gente tem que pensar até para falar de financiamento podem olhar muitos contratos está lá a previsão do contrato postos de trabalho o controle é falho na unidade e não só isso coisa básica a gente encontra alimentação está na composição do preço deveria ser pago e repassado aos trabalhadores mas ele está se alimentando aonde? no próprio refeitório da unidade num custo geral esse é custo não equacionado do contrato verbas adicionais tudo isso para vocês verem que a gente precisa ter um design de trabalho conjunto que envolva a própria concepção das contratações em saúde bom eu ia falar um pouquinho do que a gente tem feito dos carros já entrei nessa pauta queria deixar claro aqui para vocês que esse projeto saúde na saúde está à disposição de todos os senhores nos seus estados conversem com os seus carros conversem com suas promotores especializadas e digam bora conversar com o ministério público do trabalho talvez eles tenham alguma coisa que agregar para a gente a gente tem ido no Rio Grande do Norte conseguimos em parceria com o carro saúde de lá um TAC compreensivo de reestruturação da própria rede dos 23 hospitais regionais uma racionalização para a implementação em outras unidades identificamos desde vazamento de radiação por conta da estrutura inadequada do maquinário do raio-x até situações onde a gente conseguiu voluntariamente a implementação de estratégias de centros de estabilização comprometimento de realocação de pessoas e de unidades então dá para a gente discutir e ter uma pauta conjunta bom são muitas fraudes são muitos problemas e entender essa intersecção entre o atendimento ao usuário e as normas de saúde dos profissionais de saúde é essencial pessoal a gente está falando aqui de diminuir processos na justiça vamos pensar agora nas pessoas que estão por trás vamos pensar nas pessoas que precisam de saúde e segurança a gente reduz pressão orçamentária com redução das infecções hospitalares os senhores aqui podem ter até informação de como é que está a cobertura vacinal nos seus municípios agora se eu lhe perguntar como é que está a cobertura vacinal que é obrigatória para toda a força de trabalho que está em unidades hospitalares alguém sabe? a gente chega para os gestores e os gestores dizem a gente faz campanha de vacinação não é isso qualquer pessoa que trabalha em ambiente hospitalar precisa de precisa de imunização ativa contra todas as doenças que devem ser fixadas no plano de prevenção de riscos ambientais e plano de controle de saúde médico ocupacional esses programas não existem eles são obrigatórios para qualquer hospital qualquer unidade de saúde então nós temos uma interface muito grande entre as normas da visa a segurança hospitalar a segurança da cdh comissão de infecção e as normas de saúde e segurança no trabalho e essas áreas não conversam e a gente gera a própria pressão no sistema a gente gera por esquecimento da preenchimento do sinam sistema nacional de informação de afecções do trabalho a gente evita o design de uma política pública mais racional e mais barata outra coisa é através da interlocução com o mpt que a gente gerenciou e desenvolveu projetos muito interessantes como prevenir a epidemia de motos quem é que aqui não trabalha em município sabe que a fila de ortopedia é muito pressionada por conta de moto moto acidente ortopédico e aí a promotoria de saúde não vai ser ouvida pelo promotor da cidadania ou promotor do urbanismo a gente tem que como as provocações são aqui a gente tem que avançar e muitos desses acidentes são acidentes do trabalho que a gente teria um diagnóstico caso os sistemas fossem preenchidos então eu chamo aos senhores a minha mensagem final aqui é basicamente uma brincadeira a gente está aqui que nem o pink e o cérebro todo dia imaginando estratégias mirabolantes de como é que a gente vai melhorar o mundo muitas vezes a gente vai falhar miseravelmente mas é bom ver aqui a paixão nos olhos das senhoras e dos senhores e a gente quer aqui trabalhar junto nisso o mpt tem um potencial muito grande já foi mencionado aqui que a gente pode ser financiador de muitas ações estruturadas em saúde recentemente entregamos hospitais literalmente hospitais decorrente de multas e destinações e o nosso desejo é interagir com os mps para que para que as nossas destinações não sejam feitas com base no olhômetro no chute a gente tem que interagir para saber essa destinação aqui de 30, 50, 40 milhões ou até no nível municipal 1 milhão 500 mil 700 mil qual é a melhor finalidade qual é a mais racional e quem pode nos trazer isso muitas vezes ou é a gestão mais validada pelo ministério público pelo olhar ativo do ministério público que ajuda a racionalizar então pessoal fico aqui à disposição tem aqui os meus e-mails quem desejar depois meu contato eu faço parte da coordenação nacional que lida literalmente com isso inspeções de condições ambientais de trabalho e regularidade de contratação trabalhista em unidades de saúde e eu me coloco à disposição de todos se puderem sair daqui imaginando como trabalhar com o ministério público do trabalho a minha missão está cumprida e eu agradeço muito muito obrigado doutor dando prosseguimento ao nosso evento convidamos para o próximo painel o excelentíssimo advogado e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Felipe Ascense que abordará o tema os novos desafios de efetivação do direito à saúde Felipe Ascense é pós-doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro doutor em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos mestre em sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro advogado formado pela Universidade Federal Fluminense cientista social formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi visto em discórdia da Universidade de Coimbra membro da comissão tutorial do programa internacional Erasmus Mundos membro vitalício da Academia Luso-Brasileira de Ciências Jurídicas membro efetivo do Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros senior member da Inter-American Bar Association membro benemérito do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica membro do Comitê Consultivo Nacional da Biblioteca Virtual de Saúde membro do Conselho Curador Pencils membro adjunto em nível de mestrado e também doutorado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro eu passo a palavra ao nosso palestrante bom, boa noite uma honra uma honra estar aqui eu agradeço imensamente toda a organização do evento Conselho Nacional do Ministério Público especial a doutora Vanessa doutor Glaucio pelo convite por estar aqui nesse evento tão importante e durante esse dia de hoje eu pude escutar atentamente todas as apresentações eu só fico com o coração partido por não poder participar ontem não estar aqui com todos ontem mas fico muito feliz e muito honrado de mais uma vez voltar ao Ministério Público eu que sempre gosto de falar isso quando eu venho falar ao Ministério Público que eu comecei na verdade a minha vida enquanto pesquisador produzindo pesquisas empíricas em saúde e em judicialização da saúde foi a partir do Ministério Público a minha primeira pesquisa sobre judicialização da saúde sobre atuação de instituições jurídicas foi em 2005 e desde então eu tenho coordenado e feito pesquisas diversas sobre atuação das instituições jurídicas em saúde e tenho é óbvio refletido sobre a atuação do MP conhecido as experiências do MP e toda vez que eu venho ao MP e presencio todo o potencial de interferência de atuação e de contribuição que o MP tem para a saúde eu saio muito muito feliz e muito renovado eu sou um entusiasta do Ministério Público e também em especial por estar aqui com o Dr. Glaucio dividindo esse painel com a professora doutora também Maria Célia Duque Del Duque é um prazer estar aqui novamente e te reencontrar então vou aqui na verdade organizar minha exposição de uma maneira bastante objetiva até por conta do nosso tempo então vou falar de algumas premissas primeiramente na questão dos desafios da saúde eu organizei a minha exposição falando de desafios eu costumo falar muito das experiências que eu tenho pesquisado mas eu imaginei que por conta de todas as exposições do dia talvez pensar um pouco nesse momento final reflexões sobre desafios talvez fosse ajudar mais aí no debate e no próprio evento então eu trago duas premissas importantes aqui para a nossa conversa a primeira premissa é e que vai orientar toda a minha toda a minha exposição é de que o direito à saúde existe para ser efetivado e a responsabilidade das instituições em especial as instituições jurídicas é dizer lá por ele de maneira democrática plural e inclusiva dentro do direito se a gente observa principalmente da década de 90 para cá nós temos todo um movimento e é louvável que isso tenha sido conduzido em boa parte pelo ministério público todo um movimento de efetivação de construção de estratégias e de teorias voltadas para ampliação e fortalecimento do direito à saúde e o ministério público foi decisivo nisso inclusive criando estruturas seja dentro seja fora do ministério público para darem suporte como a Ampasa Copedes a comissão extraordinária da saúde aqui então esse movimento de radicalização da efetivação do direito à saúde temos que prestar muitas homenagens ao MP mas ao mesmo tempo observamos desde a década de 90 toda uma tentativa de construção de teorias e de estratégias de restrição do direito à saúde e não estou nem pensando em teorias e estratégias de restrição do direito à saúde que vem eventualmente da gestão a minha preocupação é quando ela vem dos próprios profissionais do direito e essas teorias ganharam força na década de 90 na década passada e elas de alguma maneira ainda influenciam algum debate sobre saúde principalmente instituições que estão um pouco mais atrasadas nas reflexões de saúde em outros eventos a gente vê muito isso então direito à saúde é para andar para frente direito à saúde não anda para trás e direito à saúde ele deve ser pensado da maneira mais democrática inclusive plural possível e a minha segunda premissa do encontro é que os próximos anos do SUS dependerão de uma forte articulação na esfera pública e de estratégias formais e informais de diálogo institucional em 2014 eu coordenei uma pesquisa da parceria entre a UERJ eu sou professor da UERJ e do CNJ sobre algumas experiências inovadoras digamos assim de efetivação do direito à saúde e uma constante nas experiências apesar de serem absolutamente diferentes mas certos fios condutores certos elementos comuns das experiências são justamente a questão da vontade política de todos os lados para obter diálogo institucional do gestor do judiciário do MP da defensoria pública e tudo mais condições de fato de planejamento que permitem o desenvolvimento desse diálogo institucional e também criatividade institucional tá então a minha segunda premissa ela é muito importante para a nossa discussão especialmente porque nem tudo que uma instituição jurídica pode fazer em saúde é tão formal assim tá é diferente do que os livros de processo em geral dizem os livros de processo eu acho que eles não ajudam tanto quando a gente olha para a saúde porque eles tentam encaixar diversas coisas que podem ser informais mais dinâmicas mais abreviadas como uma ligação telefônica como uma reunião eu vi as experiências agora mais cedo interessantíssimas comissões criadas o trabalho louvável do MPT isso tudo é uma questão que deriva muito mais de planejamento do que das linhas de um novo CPC por exemplo então essa questão das estratégias e do modo como as instituições jurídicas dialogam entre si e internamente como o MPT com o MPF e tudo mais é decisivo para os próximos anos é decisivo até porque temos uma mudança de governo que está batendo a porta e que isso vai trazer também a necessidade de novas estratégias e novas formas de pensar a atuação das instituições jurídicas em matéria de saúde mas se a gente observa como que o direito tradicionalmente lida com a saúde e aí pensando Brasil temos que estar atentos a alguns movimentos e algumas tensões alguns desafios que surgem dessa relação entre direito e saúde e sem qualquer pretensão de fazer um esgotamento dos desafios de nenhuma maneira quero dizer que são só esses desafios aqui temos muitos outros mas me parece que como estamos nessa guinada digamos assim governamental esses desafios eles batem a porta como desafios que merecem a nossa atenção e trago três grandes conjuntos de desafios alguns desafios teóricos que vem do direito outros analíticos da capacidade do direito analisar as questões de saúde e por último desafio cotidiano do nosso dia a dia enquanto profissionais de direito desafios teóricos eu acho que a gente tem que superar de vez com todo respeito as pessoas que escrevem sobre isso defendem essas coisas mas eu acho que a gente tem que superar de vez qualquer discussão sobre reserva do possível mínimo existencial são ideias que nem são princípios são argumentos de restrição do direito que vem na década de 90 que são importados para o Brasil dentro de uma teoria do direito constitucional com um propósito muito específico e que na verdade não auxiliam na discussão sobre direitos sociais e também tampouco vão auxiliar nas questões e nas discussões sobre saúde reserva do possível ela me parece muito uma fuga ao debate não tem dinheiro então não efetiva o exercício do direito fica condicionado a capacidade econômica do estado de custeá-lo então você recusa o debate na medida em que você coloca a limitação econômica como uma condição para debater a efetivação daquele direito e mínimo existencial que em geral é colocado como antagônico da reserva do possível por diversos constitucionalistas quando na verdade me parece que andam do mesmo lado porque a ideia de mínimo existencial no final do dia no limite defende que o direito das pessoas deve ser balizado pelo mínimo quando na verdade não há uma vírgula na constituição que diz que os direitos das pessoas devem ser balizados pelo mínimo tampouco toda discussão sobre quem é a pessoa legítima para dizer qual é o mínimo necessário para a minha assistência digna sou eu é o juiz é o promotor é o prefeito quem é né é uma outra questão importante que esses desafios teóricos também dizem respeito a uma certa guerra entre cidadãos é muito comum nos debates sobre direito à saúde as pessoas falarem ah mas é justo ou é injusto o estado ele pagar 100 mil no medicamento e outras pessoas ficarem sem assistência por causa daquele gasto temos que levar mais profundamente o argumento porque de certa maneira quando você cria um argumento em que o direito de um deve prevalecer sobre o direito do outro seja se uma pessoa uma coletividade na verdade a gente também está tirando de cena uma discussão sobre os limites e responsabilidades do poder público em relação aos direitos inclusive ao direito à saúde acaba que inclusive esses desafios teóricos dizem respeito a própria criação de dicotomias que na minha visão são vistas são concebidas como dicotomias reais mas que parecem falsas dicotomias e é muito curioso como que esses desafios teóricos eles vão ser cobrados em provas da OAB vão ser cobrados em provas de concurso como sinais de verdade como sinais de verdade como a distinção entre direitos individuais como direitos de abstenção que exigem abstenção do Estado e direitos sociais como direitos que exigem que o Estado faça algo como direitos prestacionais em geral se associa o fato de que direitos individuais não tem custo e direitos sociais tem custo isso é uma é uma questão fundamental que a gente não cumpre isso direitos individuais são tão custosos quanto sociais e eventualmente até mais custosos que os direitos sociais eu saí hoje da minha casa no Rio de Janeiro cheguei aqui são e salvo né exerci meu direito de ir e vir exerci meu direito de informação inclusive vendo o horário do voo vindo até aqui coloquei lá no aplicativo tudo isso exercendo meus direitos individuais para chegar até aqui né o direito que suspeito que seja o mais bem remunerado nesse país é o direito à propriedade qual é a profissão que tem a melhor remuneração do país tabelião e se for de registro de imóveis é a profissão mais bem remunerada do país e nem por isso devemos defender não vamos acabar com direito de propriedade porque tem recursos escassos né todos aqui foram almoçar atravessar a rua tem que pintar rua faixa de pedestre tem que ter calçada tem que ter sombra tem que ter um monte de coisa que dizem respeito aos nossos direitos individuais então pelo fato dos direitos sociais em rubrica orçamentária explícita se associa esses direitos ao fato de eles terem custos e portanto eu sou meio Foucaultiano né e o Foucault ele tem um livro excepcional chamado as palavras e as coisas as palavras dizem muito mais sobre as palavras do que sobre as coisas em si então quando você fala que um direito tem custo e outro não isso traz sim implicações para a prática jurídica para o modo como as pessoas vão produzir teorias sobre o direito desafios analíticos hoje estamos na febre da análise econômica do direito todos agora somos economistas mas a nossa análise econômica do direito boa parte das vezes é uma análise supostamente econômica do direito muito comum termos pessoas utilizando argumentos de análise econômica do direito mas sem apresentar um cálculo de microeconomia ou de econometria sem apresentar nenhuma teoria da economia política e alegando que estão fazendo análise econômica do direito então esse é um desafio analítico porque hoje cada vez mais vemos dentro da prática jurídica pessoas utilizando supostamente análise econômica do direito não como uma forma de subsidiar políticas públicas não como uma forma de aprofundar a efetivação sobre direito à saúde mas em verdade como uma forma de criar contexto de restrição de direitos uma visão medicalizante hospitalocêntrica da saúde é um outro problema dentro da saúde coletiva eu trabalho muito na saúde coletiva tenho diversos professores da saúde coletiva diversos colegas da saúde coletiva já foi superado pelo menos no debate há mais de 30 anos que saúde é ausência de doença e aqui dentro do direito estamos endossando a ideia de que saúde é ausência de doença não estamos trabalhando com a ideia de que a saúde é um complexo biopsicossocial para ficar por aí da OMS estamos no reinado da prescrição médica estamos usando a ideia de que se não é evidência não é saúde medicina baseada em evidências é completamente orientada por uma visão medicalizante estamos pensando o problema da saúde somente a partir da questão de medicamentos mas temos toda uma discussão muito mais forte sobre saúde que vai para além da questão de medicamento como demanda de reconhecimento eu por exemplo fiz uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro na década passada a operação de transgenitalização entre aspas mudança de sexo não era fornecida pelo SUS e muito curioso como que aumentava absurdamente a probabilidade de êxito na ação judicial se a pessoa argumentasse dentro da sua inicial não só as questões jurídicas mas ela trouxesse um laudo médico dizendo que ela tinha uma doença chamada transtorno de identidade de gênero que tem uma SID e aí ela aumentava bastante a probabilidade de obtenção da cirurgia de transgenitalização temos que ter um cuidado enorme com a medicalização e a biologização de questões que não necessariamente serão assim e me preocupa muito essa ideia de evidência porque no caso concreto da transgenitalização o argumento era o seguinte para curar o transtorno de identidade de gênero precisaria da transgenitalização transgenitalização então a transgenitalização era cura isso é tudo bem que era uma estratégia argumentativa para você obter o êxito na ação mas isso daí é resultado do modo como dentro especialmente do judiciário tem sido lidado a questão de saúde tá e uma visão hospitalocêntrica porque a gente aliás isso daí é uma questão que o MP é muito avançado se comparado as outras instituições jurídicas a gente não discute em geral fora do MP nada sobre atenção básica nada sobre equipe de saúde da família escutei várias vezes aqui equipe de saúde da família atenção básica vacina os debates jurídicos fora daqui em geral são debates sobre mínima existencial reserva do possível e a gente tem que cuidar do orçamento público como se fosse na nossa casa demandas infinitas recursos finitos basicamente isso então eu quero assim dizer não estou nem surpreso porque eu acompanho o trabalho da MP há muito tempo e é esperado isso mas dizer o quanto o ministério público ele é essencial na questão da saúde tá e uma visão engessada sobre estratégias extrajudiciais porque a teoria do direito nos fala muito pouco sobre o extrajudicial a história do extrajudicial não é escrita pelo extrajudicial dentro da teoria do direito ela é escrita pelo judicial pelos processualistas então você tem os processualistas escrevendo sobre o extrajudicial em geral o extrajudicial parece como o que? mediação conciliação arbitragem só que o extrajudicial é muito mais rico que isso escrevam mais livros sobre o extrajudicial influenciem o pensamento jurídico sobre o extrajudicial e faz reunião e vai e combina o MPT com o MPE e faz um monte de coisa e lá 17 horas até Juruti escrevam sobre isso não deixem a história do extrajudicial ser escrita pelo judicial porque isso sempre vai implicar em redução da importância do extrajudicial e pior do que reduzir a importância é reduzir as possibilidades jurídicas de você argumentar a validade a relevância institucional do extrajudicial para a efetivação do direito à saúde e alguns desafios cotidianos eu acho que o primeiro desafio cotidiano do dia a dia é uma ausência de empatia que a gente observa muito por aí em relação a defesa de argumentos econômicos de restrição em geral as pessoas são muito eficientes para defender argumentos econômicos de restrição quando é no direito alheio é muito incomum eu pelo menos não conheço uma pessoa que teve dentro da família um problema de saúde que envolvia alto custo e a pessoa pediu para desligar os aparelhos em nome da reserva do possível do mínimo existencial do orçamento público então é muito fácil quando a gente não tem empatia sobre o direito dos outros e a gente decidir sobre os direitos dos outros com base em argumentos econômicos de restrição segundo é um desconhecimento sobre políticas públicas que em geral aparece a gente tem que produzir mais sobre políticas públicas o MP ele tem muita coisa importante sobre política pública o MP tem muita experiência em política pública eu não estou falando só de saúde e temos que produzir mais sobre isso a discussão sobre política pública ela está sem identidade dentro do direito ela foi de maneira muito tímida a trabalhar no direito constitucional agora está sendo muito tímida a trabalhar no direito administrativo enquanto um campo dentro do direito ela fica sendo refém das categorias desses outros campos tá dificuldade de diálogo institucional né e aí as pesquisas mostram as pesquisas que eu faço que outras pessoas fazem mostram que em geral projetos inovadores eles começam mais ou menos com um roteiro previsível é muita resistência interna dentro da própria instituição muita resistência externa no diálogo institucional entre as instituições jurídicas e quando você vai falar com o gestor aí você tem uma tripla resistência geral é meio que o script né dos projetos inovadores mas pelo menos assim se tem um lado bom disso tudo é que o resultado em geral é de quebra de resistência no longo prazo tá e por último uma interação contraditória das instituições jurídicas com a gestão e com o mercado por quê? porque a saúde é contraditória em si né é a contradição interna da instituição jurídica é da própria saúde e do modo como a saúde lida né por exemplo coisas simples de responsabilidade civil a gente em geral vê exame laboratorial como obrigação de resultado né e o na saúde se vê como obrigação de meio só pra dar um exemplo bem bobinho mas de tantas outras possibilidades de contradições em relação a isso então assim isso revela tensões pelo menos de três tipos na relação com os cidadãos né se as instituições jurídicas serão um espaço de efetivação de direitos ou um espaço de hostilidade de restrição e não quero ser messiânico mas as instituições jurídicas elas terão a prova agora nos próximos anos a sua missão institucional né também tensões em relação a interação entre os atores jurídicos né enquanto espaços criativos de efetivação e aí só dá pra falar de criatividade de baixo pra cima bottom up né ou enquanto destinos decisórios da hierarquia isso costuma acontecer às vezes vem uma uma experiência super exitosa que foi feita é lá em em Franca e aí é se se decide que ela tem que ser feita no Brasil inteiro às vezes ela só vai funcionar em Franca porque em Franca você tem todo um contexto político um contexto organizativo um contexto de planejamento que faz que ela funcione lá né o que acontece às vezes que as instituições elas tentam fazer as coisas de cima pra baixo funcionou em Franca agora façam igual Franca no Brasil inteiro sem mudar uma vírgula isso em geral não funciona em projetos inovadores a situação nas políticas de saúde né se as instituições jurídicas elas serão outsiders ou insiders da política de saúde eu lembro em 2010 quando o desembargador Milton Nobre ele começou a liderar as discussões sobre saúde no CNJ ele falou uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça ele falou o judiciário tem que fazer a política pública do judiciário pra saúde isso é uma uma expressão muito forte né mas isso foi uma decisão né de certa maneira do modo como o judiciário lidar com a saúde as experiências do Ministério Público elas são ainda mais heterogêneas né tem experiência que até vimos hoje aí reuniões periódicas semanais com a gestão né experiências são mais voltadas para os momentos de plano né lá no Rio de Janeiro o promotor do Rio o promotor Daniel falou da questão do plano de saúde então é seremos outsiders ou insiders né dito isso cinco desafios para eu encerrar né o primeiro desafio parece meio meio estranho mas tem que superar os anteriores que eu falei os desafios anteriores eles são desafios mais velhos mas eles ainda são desafios então superar os desafios anteriores né é a minha sensação de quem dá volta em círculos quando eu vou nos congressos quando eu vou em alguns lugares aparece que dá volta em círculos né e fico feliz que eu vou voltar para casa aqui renovado né é o segundo desafio que eu vejo nos próximos anos é a guinada privatista já se falou de terceirização já se falou de subfinanciamento já se falou de várias coisas aqui que eu não quero ser repetitivo mas me preocupa uma guinada que está sendo dada pelo menos do ano passado para cá que é a lógica de fazer parcerias com instituições privadas para que essas instituições façam pareceres que devem pautar a atuação de agentes públicos em saúde isso me preocupa especialmente porque a saúde é muito mais complexa do que o ponto de vista de uma instituição e por isso me parece que é uma guinada que a gente tem que estar muito atentos enquanto defensores do direito à saúde do SUS e me parece que o ponto de vista de uma instituição sobre saúde indígena saúde prisional sobre o problema da comunidade ribeirinha sobre o acesso à saúde sobre desabastecimento de fármacos no Acre o doutor Glaucio faz um excelente trabalho lá nesse sentido então isso me causa uma certa preocupação sobre a capacidade de instituições privadas auxiliarem de fato as instituições públicas sobre como elas devem atuar em matéria de saúde e isso eu acho que temos que olhar com mais lupa né terceiro Lindby né tem um tem um problema muito sério na minha visão apesar da Lindby ter vindo com essa questão todo marketing lei de segurança jurídica agora o nome o apelido dela é esse lei de segurança jurídica eu tenho uma preocupação muito grande com a ideia de consequências práticas da decisão né eu acho que nós não temos eu acho que é um poder de fogo muito grande para o agente público você falar que ele pode decidir de acordo com as consequências práticas da decisão simples assim até porque não existe consequência prática até ela se operacionalizar dentro da lógica dentro da filosofia tem lá o ramo da lógica não existe consequência na cabeça só existe consequência em ato então eu não posso dizer que algo vai ser consequência se essa consequência não ocorreu só posso trabalhar com possíveis consequências eu quero terminar meu namoro eu só sei a consequência de terminar o namoro quando eu termino o namoro e você colocar a possibilidade de um agente público decidir sobre consequências práticas sem ver as consequências práticas sem ter método para avaliar consequências práticas me parece que é um poder de fogo muito grande é óbvio que se temos agentes públicos republicanos democráticos isso vai ser algo muito positivo mas para o agente público que não é tão republicano sim isso pode aumentar bastante os cenários de não efetivação dos direitos com base em argumentos meramente retóricos e imaginativos quarto é política como já falei mudança governamental não sabemos como é que vão ser as novas diretrizes para o Ministério da Saúde ou para as secretarias estaduais de saúde temos uma mudança enorme também no parlamento então temos que estar de olho para essas mudanças políticas é um novo desafio e por último a dinamicidade de mudanças que já foi muito falado aqui não ser repetitivo mas tecnologia ela anda muito mais rápido hoje e eu acho que em algum momento a gente vai ter que debater sobre essa questão da taxatividade de listas porque cada vez menos as instituições regulatórias e de acreditação de listas terão agilidade para dar conta da incorporação nessas listas de ações serviço saúde aliás uma coisa importante é que nem toda taxatividade é tão boa assim vale lembrar o exemplo da gripe suína que se levássemos a ferro e fogo a taxatividade das listas talvez demorasse muito para termos o Tamiflu que nos ajudou lembra as pessoas andando de avião com máscaras e tudo mais a ausência da ideia de taxatividade foi decisiva para prevenirmos muito contágio por gripe suína então eu quero agradecer imensamente dizer para mim que é uma felicidade enorme contribuir aqui com o CNMP agradecer doutora Vanessa doutora Vanessa doutor Glaucio todos aqui presentes e dizer que é uma grande honra dando continuidade ao nosso evento convidamos excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre doutor Glaucio Neishiroma Yoshiro que abordará a temática da jurisprudência em saúde nos tribunais superiores entre crônicas e romance doutor Glaucio Neishiroma Yoshiro é mestre em direito pela Universidade de Brasília área de concentração direito Estado e Constituição vice-diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPAC foi diretor executivo da Fundação Escola Superior do MPAC promotor titular da promotoria especializada em defesa da saúde eu passo a palavra ao nosso palestrante boa tarde boa noite já né bom antes de tudo queria agradecer imensamente a honra do convite doutora Vanessa o CNMP também compartilhar o painel com o doutor Felipe Ascens é sempre um prazer revê-lo doutora Maria Célia Del Duque também é uma honra compartilhar o painel doutora Vanessa isso esses dois dias de seminário eu tenho uma palavra de muito agradecimento pelos compartilhamentos de conhecimento aqui e sobretudo encantamento com o SUS é muito comum nós dentro do Ministério Público nós compartilharmos nossas preocupações como bem diz o doutor Felipe Ascens sobre as mais variadas políticas dentro do SUS só que não é tão comum nós vemos outros atores jurídicos magistrados defensores preocupados não com a resolução dos processos ou sobre a quantidade dos processos nos encaninhos da justiça mas preocupados com o SUS isso me encanta e me encantou fortemente nesses dois dias e a gente só pode parabenizar a organização do evento o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo e Vossa Excelência enquanto localiza a apresentação também queria dizer a imensa honra de compartilhar aqui o evento com os integrantes da Copedes que todos vieram aqui a Comissão Permanente de Defesa da Saúde que vem trabalhando há 30 anos na defesa do SUS melhor dizendo há 20 anos na defesa do SUS sendo que a própria o próprio controle social instou a que o Ministério Público pudesse fazê-lo então o próprio Conselho a Conferência Nacional de 96 provocou uma mudança institucional o controle social acabou mudando a posição do Ministério Público e foi chamado a fazer a defesa do SUS e trabalhar para isso nas promoções e nas grandes preocupações com o rumo que tomava a saúde pública no Brasil nesse sentido e nesse contexto portanto o Ministério Público vem cumprindo sua missão institucional sobretudo provocado pela população pela comunidade na diretriz descrita no artigo 196 eu trouxe aqui a jurisprudência dos tribunais superiores fazendo um grande recorte para que a gente pudesse falar de uma forma menos enviesada considerando que nós temos várias políticas de saúde diversos membros do Ministério Público tem diversas experiências mexendo e trabalhando com políticas públicas e passados certamente mais de 10 anos do fenômeno da judicialização ainda todos esses vieses não foram enfrentados como bem coloca sempre o colega Alexandre de Mato Grosso esses números apresentados sobre judicialização da saúde nem sempre colocam esses vieses em evidências quais são esses números que efetivamente estão fazendo postulações fora da lista de SUS fora da lista de medicamentos ou fora dos programas e políticas públicas já desenhadas ou quais deles estão sendo feitos ou seja estariam se cobrando nada mais nada menos do que a própria política e por qualquer situação essas políticas essas mesmas políticas não são implementadas então eu resolvi fazer um arbitrário corte para falar sobre medicamentos porque é o que praticamente todos nós temos uma maior proximidade nas nossas lides práticas para dizer sobre alguns precedentes do poder judiciário sobretudo dos tribunais superiores então eu coloquei inicialmente uma frase que diz muitas coisas a política nos nega o luxo de sermos céticos a respeito dos valores é uma frase de Durk essa frase quer dizer muitas coisas só que sobretudo é impossível fazer uma política de acesso universal preocupantes com a integralidade que não seja feita por intermédio de políticas públicas impossível nós não podemos lidar com uma saúde pública universal de acesso integral ou melhor com integralidade se nós não falarmos em políticas públicas o doutor Felipe Assenzi colocou muito de forma bastante pertinente sobre a falta de desenvolvimento doutrinário a respeito de políticas públicas nós passamos anos falando sobre normas de efeitos concretos normas de efeitos abstratos normas programáticas de eficácia contínua de eficácia plena o que isso nos ajudou no enfrentamento ao direito à saúde absolutamente nada foram gastos milhares de partes milhões de papéis e nós não produzimos nada a respeito dessa tão importante situação de política pública de saúde hoje se nós formos ver sobre políticas públicas quem mais fala sobre políticas públicas é o direito processual só que o direito processual falando sobre efeitos das políticas sobre efeitos das decisões sobre políticas mas nós não encontramos no direito público nós não encontramos no direito constitucional e tampouco no direito administrativo desenvolvimento a respeito do que sejam políticas públicas nós precisamos enfrentar isso e nós não podemos colocar as políticas em sua maior parte das vezes em cheque porque nós estamos nesse ponto negando os valores assentados na própria constituição federal eu parto do pressuposto do direito como integridade de Dworkin em que numa troca de miúdos ele revela que o direito ele é íntegro seja direito à saúde seja direito administrativo ele é apenas compartimentado para efeitos didáticos mas o direito é integridade o direito como integridade é um direito muito maior é um direito conglobado que merece que nós analisemos tudo ao mesmo tempo agora sob efeito ou sob pena de nós falarmos de forma compartimentada enviesada e sem analisar por exemplo as políticas públicas nesse sentido ele é muito mal compreendido como disse o Dr. Hermes Zanetti ele é mal compreendido sobretudo por conta das suas polêmicas posições sobre a única resposta certa que o poder judiciário pode dar ou sobre o juiz Hércules mas os críticos sobretudo novamente essa palavra acabam deixando de analisar que esses essas teses dele da única resposta correta ou do juiz Hércules nada mais são do que metáforas metáforas para que o poder judiciário e todos os atores jurídicos atuem de forma séria com responsabilidade política que todos nós somos dotados nós somos sim agentes políticos nós somos sim dotados de responsabilidade política nós somos sim responsáveis por tudo que acontece sobretudo no SUS então para modificar essas eventuais críticas ao juiz Hércules e a única resposta correta ele formulou outra metáfora que Gargarela chamou de um exemplo extraordinário que é o romance em cadeia ou chain novel por intermédio do romance em cadeia Dworkin formulou que nas políticas públicas ou melhor dizendo no direito ninguém faz o direito sozinho o direito é uma manifestação do estado como se fosse uma única voz portanto seja por intermédio do legislador seja por intermédio do executivo seja por intermédio do poder judiciário e aqui também por intermédio do ministério público todos nós deveríamos exalar uma única voz nós não deveríamos ser contrários nós não deveríamos ser antagônicos apesar de tudo num respeito num conteúdo dialógico extremamente necessário dentro do ambiente democrático mas o que ele quis dizer e fazendo essa metáfora dentro do poder judiciário é que um romance em cadeia ele é escrito por muitas mãos por vários autores mas não todos de uma só vez cada um deles tem o seu papel na história e o próximo autor tem a necessidade e a responsabilidade de dar a continuidade da história sem desfazer o que foi escrito antecedentemente e o terceiro por consequência tem que dar uma continuidade coerente com a história dos outros dois escritores e assim sucessivamente isso quer dizer que o terceiro o quarto e os quintos autores tem a sua liberdade criativa reduzida e limitada ele precisa respeitar as páginas que já foram escritas ele precisa levar a sério para honrar o futuro que tudo que foi aquilo dito antecedentemente ele não pode simplesmente dizer que aquelas páginas foram mal escritas e ele recomeçar para iniciar um novo romance não é assim que se faz um romance em cadeia mas essa liberdade essa limitação à liberdade criativa quer dizer que os próximos serão simplesmente agentes passivos ele mesmo responde não isso não quer dizer que nós não reconheçamos alguns erros no passado mas nós temos que reconhecer o que foi posto e nós temos de refinar o romance seja fazendo com que o romance seja melhorado estendido ou limitado mas nunca rasgando as páginas antecedentes e é mais ou menos isso como deveria funcionar em todos os atores jurídicos especialmente fazendo recorte dentro do poder judiciário o romance em cadeia portanto não tem a mesma criatividade não tem a possibilidade da mesma criatividade que teria um escritor de crônicas que sozinho inicia e termina uma obra de forma absolutamente criativa e sem respeitar qualquer tipo de limitação nesse sentido nós temos de falar então o nosso poder judiciário ele é um romancista em cadeia ou ele é cheio de cronistas ainda nesse mesmo sentido as políticas públicas eles se conformam ao direito ou os direitos são qualificados por políticas daí eu trago algumas considerações sobre a STA 175 que foi o grande paradigma derivado e oriundo da audiência pública número 4 da STF aqui eu coloco apesar dele ter sido bastante citado ontem e hoje eu resolvi trazê-lo por ser apesar de antigo que na maior parte das vezes nos argumentos tanto das petições iniciais quanto nas decisões esse precedente STA 175 é utilizado para dizer apesar de haver políticas públicas podem ser ofertados procedimentos e medicamentos fora das políticas públicas mas isso não é necessariamente o que a STA quis dizer porque ele colocou parâmetros bastante claros que não são nem de longe observados como a gente pode ver poderá ver além disso nós vamos falar ainda sobre os recursos extraordinários que estão suspensos que espera-se que no próximo semestre de 2019 sejam julgados e também da recente do recente recurso especial com já com embargo de declaração que também foi falado sobretudo se eu não me engano pelo doutor Dresch bom a STA 175 nos parâmetros alinhavados ele fala mais ou menos o seguinte tem que se definir se há políticas públicas ou se não há políticas públicas naquele pedido se houver políticas públicas o direito público subjetivo na STA 175 o STF diz portanto que a única hipótese de interesses em saúde serem considerados direito público subjetivo são quando há políticas públicas constituídas fora desse espaço não há direito público subjetivo há interesses em saúde que devem ser analisados conforme os parâmetros seguintes se não houver portanto política pública ele deve trilhar alguns caminhos primeiro deve-se verificar se há vedação legal se há vedação legal é porque há um consenso político expresso pelo poder legislativo que numa só voz o poder judiciário deve ter muito cuidado em fazer as suas devidas liberações segundo uma decisão de não fornecer nesse sentido o Estado não foi omisso o Estado não deixou de se exprimir o Estado se exprimiu e disse que aquela tecnologia não é cabível de oferta pelo poder público nisso há um certo consenso científico portanto porque há uma manifestação antecedente uma manifestação técnica e que precisa ser respeitada há claro nessas mesmas condições as hipóteses de excepcionalidade mas que essas excepcionalidades devem ser bastante responsavelmente enfrentadas para que esse consenso científico seja de um modo afastado e não como uma mera cláusula de abertura a subjetividade de cada julgador e finalmente se houver omissão legislativa e administrativa nesses casos não significa necessariamente uma inércia letárgica do poder público porque o direito não necessariamente o direito à saúde não necessariamente pode estar manietado deve estar manietado as inovações tecnológicas as inovações tecnológicas por exemplo entre o PMS e medicamentos elas conduzem a um sistema perverso muitas vezes das suas respectivas indústrias o TCU por exemplo identificou na parte dos medicamentos que existem estratégias de inserção de medicamentos no mercado sejam eles por grandes avanços terapêuticos ou por menores inovações terapêuticas é mais ou menos como funciona com celulares o X-fone A ele é lançado mas o B já está pronto e o C está quase pronto e o D já está em avançada pesquisa é o que nós chamamos de obsolescência programada e é isso mais ou menos o que acontece entre as OPMs e os medicamentos já há pequenas modificações de mínimos ganhos terapêuticos que para se inserirem no mercado ingressam com baixo valor de mercado baixo valor para que ela seja inserida e quando há grandes ganhos terapêuticos ela já inicia num alto patamar para depois ir descendo e ir ganhando o mercado correspondentemente então se nós tivermos o direito à saúde manietado muitas vezes a essa obsolescência programada estaremos definindo que quem define o direito à saúde é o mercado privado por isso a gente precisa entender ou pelo menos ter cuidado sobre essas manifestações quando nós dizemos que há uma omissão legislativa ou administrativa e nesses casos devemos identificar se há no SUS alternativa terapêutica e se houver ela deve ser privilegiada ou se não há alternativa terapêutica e aí deve-se aprofundar nas provas e o STF foi mais a fundo ele disse que nesses casos deve-se levar em consideração a medicina baseada em evidências e formular uma vasta condição de prova para que aquele medicamento ou aquele produto seja de fato ofertado de forma responsável então em resumo a STA não se resume a dizer que é possível prestações de saúde fora das políticas públicas ele diz é possível sim prestação de saúde fora das políticas públicas desde que percorrido todo esse caminho que está emoldurado na STA 175 portanto nessa conclusão nós temos que as políticas compõem internamente o direito as políticas públicas portanto elas não estão situadas fora do direito à saúde elas compõem internamente o seu conceito nós quando dizemos portanto que o direito à saúde é tal nós temos que considerar que o direito à saúde é tal porque a política pública X diz que é nós não podemos manifestar já? nós não podemos manifestar que as políticas públicas são meramente limitadoras elas são organizadoras sim mas não necessariamente limitadoras as políticas públicas portanto são ingredientes ainda que restringentes do direito à saúde e a compreensão do direito ficará necessariamente comprometida se as políticas públicas forem escarnecidas como são rotineiramente aviltadas nas decisões dos agentes políticos da defensoria pública do ministério público e do poder judiciário e os interesses em saúde portanto não se traduzem necessariamente em direito à saúde é isso que diz sinteticamente a STA 175 e a STA diz agora vou passar um pouco mais para ver que nós não estamos falando em romance em cadeia num exemplo da fosfoetalonamina que foram 13 mil liminares contra a USP para o conhecimento dessa substância dessa substância que repito que repito não que destaco não é medicamento e o próprio STF contrariando a decisão da STA 175 por meio da petição 5828 da relatoria do ministro Fachin liberou ou melhor dizendo suspendeu uma suspensão de segurança dada pelo tribunal de justiça de São Paulo em outras palavras garantiu o fornecimento da fosfo para todos aqueles que pediam e na STA 828 cuja relatoria do ministro Ricardo Lewandowski o próprio ministro disse que deveriam ser consideradas todas as condições da STA 175 ou seja aquele elemento que aquela substância que não é um medicamento poderia ser prejudicial a saúde de todos aqueles que pudessem obtê-lo no entanto de maneira digo eu insólita ao final disse porém dispense-se tudo que ainda resta para todos os pedidos ainda pendentes em ordem cronológica ele ao mesmo tempo respeitou e ao mesmo tempo aviltou a STA 175 o ecolizumab também igualmente nessas seis decisões do STF indeferiu todas as suspensões ou seja garantiu todos os fornecimentos e com argumento da excepcionalidade mas nenhuma dessas excepcionalidades estavam demonstradas no direito ou melhor no arcabouço normativo quais são essas excepcionalidades portanto serviram praticamente apenas para satisfazer uma manifestação discricionária e subjetiva dos julgadores e não que eles obedeceram ao romance inicialmente escrito quais são essas hipóteses portanto essas hipóteses estão no artigo oitavo parágrafo quinto quando são medicamentos adquiridos por intermédio de organismos multilaterais nos casos de medicamentos não registrados da Anvisa e agora sim o recurso extraordinário 657-718 poderá vir a retornar o romance escrito inicialmente na STA 718 e ele pode ser refinado por intermédio dessa posição do ministro Barroso que também reconheceu com uma nova hipótese de vedação de excepcionalidade a vedação legal a RDC Anvisa 38 de 2013 na qual se coloca que medicamentos novos e promissores para doenças graves e debilitantes desde que ameace a vida e desde que não haja terapia alternativa disponível no SUS essa é uma segunda hipótese e uma terceira hipótese de refinamento que o ministro Barroso sugeriu é irrazoável mora da Anvisa em apreciar os pedidos de registro desde que sejam acumulados três requisitos que o medicamento tenha sido submetido a Anvisa e ela ainda se encontra em mora sem manifestar a sua negativa que não haja substituto terapêutico registrado na agência e finalmente que o medicamento seja registrado em outro órgão congênere pelo mundo então ele coloca e tenta refinar o romance a respeito da possibilidade de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa outra hipótese de refinamento do romance está descrito no artigo também no voto do ministro Barroso no Recurso Extraordinário 566471 o ministro Marco Aurélio fez algumas inovações que não merecem consideração agora porque ainda vão ser debatidos e ele inclusive fez um aditamento ao próprio voto inicial mas de um modo geral o ministro Fachin e o ministro Barroso entenderam que a STA deve ser devidamente respeitada e fizeram alguns acréscimos o ministro Barroso por exemplo fez acréscimo de que a legitimidade passiva deve ser exclusiva da União como foi bastante comentado aqui e ainda falou sobre a hipossuficiência apesar de que dentro do STF e dentro do STJ tem sua maior parte quando lida com questões de saúde fala sobre hipossuficientes esquecendo que a nossa constituição fala em universalidade o ministro Barroso acaba tentando refinar o romance e tentando qualificar a afirmativa dele dizendo que na verdade quando as políticas públicas são universais aliás quando as políticas públicas são universais elas são políticas do SUS no entanto nesses casos de demandas judiciais em que se fala sobre a hipossuficiência ela não está mais falando sobre o SUS e sim sobre uma manifestação talvez de assistência social nisso pode haver a prevalecer essa tese uma implicação prática que nos cape isso significará dizer que nesses tipos de demanda o recurso não pode sair do fundo de saúde esse recurso ou vai sair da assistência social ou vai sair do tesouro único e é isso que nós temos de nos atentar e finalmente o tempo apesar de já esgotado vou falar sobre a última manifestação do tribunal superior que foi o recurso especial definido na STJ ele coloca comprovação por laudo médico de imprescindibilidade ou ineficácia no entanto há de ser feita uma palavra nos embargos de declaração o poder público expressamente disse porém essa comprovação tem que ser feita diante de uma limitação intentada pela medicina baseada em evidências quando nós lemos o voto do ministro relator o ministro relator expressamente exclui essa necessidade ele diz que na verdade não se pode fazer a limitação de apreciação de provas e que quem deve apreciar a prova sobre a imprescindibilidade sobre a necessidade e sobre a ineficácia é o juiz de primeiro grau e o de segundo grau em outras palavras ele disse que esses argumentos não são científicos esses argumentos são exclusivamente jurídicos será isso será isso verdade? será que nos casos de saúde sobretudo de incorporação de medicamentos o poder judiciário tem de aspirar o próprio ar de si mesmo ou tem que se socorrer de ares alheios para que sua atmosfera seja expandida vai uma pergunta bastante interessante inclusive talvez isso possa vir a ser objeto da reclamação que disse o doutor Marco Antônio mais cedo a incapacidade financeira que ao contrário do que o doutor Dresch mencionou no voto do relator ele não faz a expressa remissão ao que faz o Barroso no recurso extraordinário antecedente e finalmente registrado na Anvisa nesse sentido portanto nesse voto ele fala não falou uma linha o ministro relator sobre a STA 175 ou seja iniciou-se uma crônica sem respeitar o romance inicialmente posto e ainda deu liberdade para que sejam apreciadas as prescrições médicas em primeiro grau dando valor muito valor à prescrição dos especialistas e nós sabemos que pelo menos a medicina baseada em evidências a opinião dos especialistas possui o mais baixo grau de evidência científica o mais baixo grau de evidência científica deliberadamente afastou como eu disse a apreciação por meio da MBE e ainda com essa decisão afastou todas essas movimentações do poder público inclusive alguns entendimentos da Copedes interessante ressaltar que apesar de dizer apesar de nesse voto dizer praticamente entre linhas e entre parênteses que o laudo médico possui grande valia o laudo médico possui grande valia na deliberação judicial importante ressaltar que na Conitec os médicos ou associações médicas só fizeram um pedido administrativo a mais que o sistema de justiça se realmente nós temos de trabalhar com os médicos associações médicas para incorporação de tecnologias porque nós não falamos dentro da Conitec provocando os estudos para a incorporação de tecnologias vejam eles fizeram um pedido a associação médica como um todo a corporação médica como um todo fez um pedido a mais que a defensoria que o ministério público e o poder judiciário e eu estou falando do poder judiciário fazendo pedido administrativo e não determinação judicial é isso com essas palavras um pouco apressadas espero ter mencionado um pouco da importância do SUS que tem para o ministério público e ressaltando que apesar do direito à saúde ter nascido tardiamente somente com a constituição de 1988 são eventos como esse Vanessa que nós entendemos que ele não nasceu póstumo e que não vai ser uma judicialização desromantizada a escrever o seu epitáfio é isso gente muito obrigado obrigado doutor neste momento tem a palavra excelentíssima professora e pesquisadora da Fiocruz professora Maria Célia Del Duque que explanará a temática judicialização das políticas de saúde em âmbito nacional resultados de pesquisas multicêntricas a professora ela possui graduação em direito pelo centro universitário de Brasília mestrada em planejamento e gestão ambiental pela universidade católica de Brasília e doutorada em saúde pública pela universidade de São Paulo e pós da doutorada em direito pela universidade de Catambria na Espanha atualmente é pesquisadora titulada a fundação Oswaldo Cruz em Brasília coordenadora do programa de direito sanitário Prodiza editora científica da revista cadernos ibero-americanos de direito sanitário revisora de inúmeras revistas científicas da saúde coletiva e direito é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília e coordenadora do núcleo de direito sanitário Unidiza do Nesp Unib em âmbito internacional é membro da rede ibero-americana de direito sanitário membro da European Association of Hill Law e presidente eleita da associação lusófona de direito sanitário Universidade de Coimbra tem experiência na área de direito com ênfase em direito sanitário eu passo a palavra a professora Maria Célia Deltuc agradeço imensamente o convite do Conselho Nacional do Ministério Público na pessoa da doutora Vanessa eu fiquei aqui muito feliz em ver essa nova geração tão interessada no estudo do direito sanitário então eu fico extremamente feliz em ver pessoas tão competentes capacitadas se debruçando sobre esse tema que é tão apaixonante a história do direito da saúde e o Ministério Público estão imbrincadas na Constituição a Constituição foi a que garantiu a saúde como direito de todos e ao mesmo tempo colocou para o Ministério Público a incumbência de zelar pelos serviços de relevância pública só que o serviço de relevância público o único serviço de relevância público que recebeu a chancela constitucional foi a saúde então esse laço dado pelo constituinte entre Ministério Público e Direito da Saúde eu espero que jamais seja desatado eu vou falar um pouco aqui sobre um projeto de pesquisa que nós levamos a cabo terminou agora dia 30 de setembro esse projeto de pesquisa levou exatamente cinco anos uma primeira fase financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq e uma segunda fase que a gente levantou a judicialização dos municípios foi financiado pelo Ministério da Saúde nós visitamos os 27 unidades da federação os 26 estados e mais o Distrito Federal visitamos os tribunais de justiça desses estados e analisamos os processos judiciais físicos a unidade de pesquisa que nós usamos foi o processo judicial físico então esses são os primeiros resultados a equipe de pesquisa decidiu que os resultados mais inéditos eles serão divulgados por intermédio de artigos científicos que eles acabam ganhando uma abrangência muito maior então mas aqui temos os resultados que nós tivemos aí nesses cinco anos de trabalho esse é mostrando os líderes consórcio que nós encontramos estados estado-município estado-união e outros o representante do Conasemes falou aqui que a judicialização ela recai mais pesadamente contra os municípios essa pesquisa demonstrou que isso não é verdade a judicialização recai mais opressivamente contra os estados brasileiros isso sempre foi uma discussão muito grande entre os gestores estaduais e gestores municipais dentro da comissão intergestora tripartite e que essa pesquisa veio comprovar que realmente o ente federado que mais sofre com a judicialização e dentro das regiões do país a região sudeste e logo depois a região nordeste são as regiões que mais sofrem com a judicialização e aí São Paulo despontando aí já com os municípios São Paulo despontando como o município que mais recebe ações na área da saúde acompanhado aí de Santa Catarina Rio Grande do Sul e Pernambuco nós também analisamos uma densidade de deslocamento o que seria isso é quando é um médico de uma comarca ele ele prescreve uma receita e essa pessoa vai entrar na justiça contra outra comarca então isso nós chamamos de densidade de deslocamento ou quando um médico de uma comarca com ação judicial contra outra comarca ou advogado de uma comarca agindo com receitas médicas de comarcas distintas nós não verificamos isso entre os estados alguém de um estado e litigar no estado vizinho mas nos municípios nós verificamos isso especialmente na região centro-oeste depois esse resultado deve ser refinado para uma análise mais qualitativa para saber por que que a região centro-oeste é que mais tem essa densidade de deslocamento que fenômeno é esse que explica porque que umas pessoas se deslocam de um município para o outro para litigar contra a saúde aí também é uma derivação dessa mesma densidade de deslocamento e aí a representação do autor o ministério público pelo visto uma representação muito baixa com 4,11% isso para nós que pesquisamos isso é um resultado claro de que o ministério da saúde compreende que não pode ingressar contra o sistema único de saúde diferentemente a defensoria pública especialmente nos estados onde a defensoria está bem organizada o número de ações judiciais é bastante grande advogados também individuais 39,4% e nos municípios também essa mesma realidade se apresenta com a defensoria pública fazendo o protagonismo dessas ações judiciais seguido dos advogados mostrando que o ministério público sempre com o mínimo de ações judiciais contra a fazenda pública tanto dos estados quanto dos municípios esse resultado quantitativo também mereceria uma análise qualitativa futura para saber quais são essas ações judiciais que o ministério público tem promovido se são ações mais coletivas ou se ainda são ações individuais bom aí a origem do material do processo dos estados e municípios a gente vê claramente que é do SUS e isso nós constatamos na pesquisa que especialmente em medicamentos que é a grande judicialização no Brasil é para pedir medicamentos essa prescrição ela é do sistema único de saúde embora que o dado seja apenas quantitativo nós temos material suficiente para fazer uma análise profunda e qualitativa para saber por que que esses médicos que estão dentro do SUS acabam prescrevendo fora dessas listas oficiais esse mesmo médico atuando no setor privado no plano de saúde como Unimed e outros eles não se atrevem a prescrever fora das listas da Unimed etc mas no SUS eles se sentem encorajados a prescrever fora das listas depois vem particular a prestação de saúde mais recorrente medicamento como eu disse a única exceção é o Distrito Federal que no Distrito Federal o pedido mais recorrente é por leitos de UTI não são medicamentos o resto são medicamentos seguidos por leitos de UTI cirurgias produtos de saúde e outros que outros é um monte de coisa pingadinha inclusive esses absurdos como fraldas descartáveis etc leites etc bom nos municípios também aparece o medicamento como o mais pedido a exceção da região norte que são solicitação de médicos isso exames médicos o resto são medicamentos isso nos municípios nós cabe ressaltar que a gente não analisou todos os municípios brasileiros foi apenas uma amostragem baseada num cálculo estatístico em que nos dava uma quantidade de processos foram 300 e poucos municípios analisados e uma quantidade de processos coletados em razão desses municípios para que a gente pudesse ter uma amostra nacional fidedigna bom a prestação de saúde mais solicitada isso já em formato de pizza que são medicamentos não contemplados nas listas oficiais 57% medicamento contemplado 20% e o resto produtos de saúde leitos de UTI etc desses medicamentos contemplados esses 20% são do componente especializado muito embora a gente encontrou muitos medicamentos da atenção primária junto com esses medicamentos mas alguém poderia dizer nossa estão judicializando até o ameprazol não é isso é que quando é pedido um medicamento muito caro no mesmo pedido vem uma série de outros medicamentos que compõem a atenção básica A.S o ameprazol etc e os medicamentos não contemplados a grande maioria 57% a gente vê que a categoria médica com todo o respeito que eu tenho a categoria médica esses congressos médicos etc são sempre financiados pela grande indústria farmacêutica o que se leva a uma hipótese de pensar que essa indústria farmacêutica esteja de alguma forma estimulando esses médicos a prescreverem fora dessas listas até como uma forma de pressionar a Conitec para a incorporação tecnológica bom doenças que acometem o autor majoritariamente as neoplasias a gente viu mesmo na região norte que as doenças do segundo mundo terceiro mundo que são as doenças parasitárias elas não aparecem nos pedidos judiciais sempre são doenças do primeiro mundo assim dizer neoplasias acidente vascular cerebral DPOC etc aí a gente começou a usar quais os argumentos que esse autor esse paciente traz para os autos para fazer o seu pedido majoritariamente ele ele primeiro ele diz que ele é hipossuficiente alegação da hipossuficiência eu acho que afeta todos os corações dos juízes do Brasil porque eles ficam extremamente sensibilizados com isso é como disse o colega que me antecedeu a saúde é para todos não é só para as pessoas pobres mas a alegação de hipossuficiência faz com que esses juízes tenham uma predisposição a acatar o pedido usam muita jurisprudência doutrina e negativa de fornecimento na via administrativa muitas secretarias de saúde criaram instrumentos dentro da sua estrutura para que as pessoas pudessem obter esses medicamentos pela via administrativa e nós encontramos uma quantidade muito grande em determinados estados muito pontualmente DF inclusive em que a via administrativa demorava às vezes 50 60 dias sem nenhuma solução o que fazia com que as pessoas desistissem da via administrativa e buscassem o poder judiciário ora se um gestor da saúde cria uma via administrativa para facilitar esses pedidos de medicamentos e insumos para a saúde ela tem que funcionar efetivamente aí também os argumentos dos municípios o exame médico declaração de hipossuficiência também muito grande receita médica e o parecer médico vejam que o parecer médico e a receita médica é o documento por excelência que se baseia o juiz para as concessões desses pedidos o que me chama atenção é que na maioria dos eventos dos congressos etc na área da saúde pública em que se discute a judicialização os médicos não são chamados a falar e nem os pacientes raros são os eventos em que médicos e pacientes falam eles precisam falar por que que eles atuam dessa maneira e os pacientes também sentença proferida coloquei aí porque tinha que colocar mas são deferidas sempre sempre também nos municípios os argumentos os argumentos dos juízes sempre fazem princípio jurisprudência confirmação de tutela antecipada necessidade de produção de provas e eu vejo que a defesa do SUS aquele profissional que faz a defesa da fazenda pública em juízo ele não está capacitado para fazer então eu já vi o Ministério da Saúde em gastar muito dinheiro na capacitação de juízes membros do Ministério Público etc mas eu não vejo tanto empenho em aplicar esses mesmos essa mesma quantidade de recursos na capacitação de procuradores procuradores dos estados procuradores federais AGU para defender a União e por isso a gente acaba vendo nos processos uma defesa muito pífia da fazenda pública aí a sentença sempre procedente também nos municípios uma quantidade enorme e aí a descrição dos argumentos do paciente esse artigo já está publicado publicado na revista Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário para quem quiser ter mais detalhes mas veja que são argumentos legais são os mais os mais proeminentes são os argumentos legais óbvio que isso instruídos pelos advogados obviamente aí os argumentos de quem faz a defesa da fazenda pública também argumentos muito jurídicos a gente não vê nenhum argumento de saúde quer dizer não se vai atrás das questões daquele paciente por que que aquele paciente está pedindo determinado medicamento se ele é um paciente do próprio SUS por que que ele não foi atendido pela via administrativa etc então uma proximidade dessas procuradorias com as secretarias de saúde é fundamental para que esses procuradores possam fazer uma defesa razoável da fazenda pública e aí por fim a descrição a descrição dos argumentos do juiz obviamente argumentos legais eles usam argumentos legais e não usam obviamente argumentos de saúde até porque não são trazidos aos autos pelo procurador então aí são três pizzas mostrar rapidamente os argumentos do autor do réu e do juiz e aí eu agradeço imensamente a oportunidade e eu gostaria de reforçar aquilo que o doutor Felipe Assensi falou aqui de que vocês tantos dados foram apresentados aqui dados muito muito interessantes e que esses dados possam ser traduzidos em artigos científicos e que esses artigos possam ser publicados não apenas em revistas jurídicas mas também em revistas de saúde coletiva nós que somos da área da saúde a gente precisa ter também essa interface acadêmica com o pessoal do sistema do direito muito obrigado e boa noite muito obrigado e chegamos ao fim do seminário reflexões sobre a judicialização da saúde um diálogo interinstitucional agradecemos as senhoras e aos senhores as honrosas presenças e desejamos a todos uma ótima noite um ótimo retorno um ótimo retorno